Eu estava fazendo chave, eu deixei. Não sai, sai tudo. Não sai tudo. Não, eu levo a coisa, eu me machucar. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo do plenário da Câmara de Campinas. Hoje vai acontecer aqui o Seminário do Dia do Orgulho Autista. Esse evento que foi promovido aí pela Escola do Legislativo. Hoje várias palestras serão ministradas e o plenário aqui já tem bastante gente. Quem vai participar também é o vereador Jorge da Farmácia, que já está aqui comigo. Ele que é presidente da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Né, vereador? Boa noite. É importante realizar esses eventos? Olha, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Boa noite ao povo que estão presentes aqui, sem sombra de dúvida alguma. É de extrema importância para a nossa cidade que nós fazemos esses debates aqui, principalmente para instruir, para informar muito bem as pessoas. Então, a Câmara Municipal de Campinas está fazendo o papel dela. Temos aqui vários outros vereadores que estão junto conosco aqui. Eu estou já no meu terceiro bienio aqui, à frente dessa Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E à frente dessa Comissão, sem sombra de dúvida alguma, eu tenho feito um trabalho aqui na nossa cidade de Campinas e aqui na Câmara Municipal de Campinas, que é justamente a inclusão. Recentemente, nós tivemos aí alguns projetos que foram de minha autoria, do vereador Cirilo, para que nós possamos cada vez mais incluir os autistas. E várias palestras vão ser realizadas aqui hoje. É uma forma também de falar sobre o assunto que nem muitas pessoas sabem o que é. Olha, realmente, essas pessoas que estão conosco aqui, que vão fazer essas palestras, sem sombra de dúvida alguma, são pessoas altamente gabaritadas, conhecedoras desse assunto. Então, é de extrema importância que as pessoas venham e participem. E caso alguém também tenha qualquer tipo de dúvida, depois pode questionar, que a gente entre em contato com os palestrantes, para que nós possamos sempre solucionar esse problema. Então, eu peço aqui que vocês não tenham dúvida e sim, venha e participe conosco aqui. Lembrando que hoje é aberto, dá tempo da pessoa vir correndo para cá e participar, né? Que vai até às 10 da noite. Perfeitamente, vamos começar agora, a partir das 19h. Os palestrantes já estão conosco aqui e se as pessoas quiserem participar, venham para cá, que o plenário é aberto, é totalmente gratuito e vale a pena ter várias informações em relação aos autistas. Ok, vereador. Muito obrigada por falar com a gente aqui ao vivo antes. Eu que agradeço. Eu agradeço também a Nelly da ELECAMP, que vem fazendo um trabalho excepcional junto com esta comissão, sempre promovendo esses debates e essas palestras, para que nós ficamos cada vez mais informados. Ok, muito obrigada. Eu aproveito também para falar com o vereador Rossini, que também vai participar desse evento aqui. Vereador, é de extrema importância falar sobre o autismo. Sem dúvida. Até porque é uma realidade presente na nossa sociedade. O transtorno do espectro autista afeta muitas pessoas. E quanto maior for a compreensão dos profissionais, das famílias e da própria sociedade sobre o que significa esse transtorno, melhores serão as condições de atendimento, acompanhamento, desenvolvimento, inclusive escolar, dessas crianças. Então, nesse sentido, a Câmara, ao recepcionar esse evento, através da ELECAMP, que é a Escola do Legislativo de Campinas, cumpre o papel fundamental, que a gente considera que é uma ação de utilidade pública e que permite, no recinto da Câmara, desenvolver esse tema, esclarecendo e tornando público, já que o evento está sendo transmitido pela TV Câmara, as pessoas que estão em casa e que não puderem vir acompanhar pessoalmente, poderão também receber as informações. Eu, particularmente, conheço, tenho duas famílias amigas que têm dois filhos autistas. A gente sabe um pouco as dificuldades que essas famílias, que esses pais enfrentam e saber que existem entidades e programas, inclusive, da própria Prefeitura, voltados para olhar com o cuidado, com a atenção que merece esse público, dá uma certa segurança, uma confiança, uma tranquilidade nos pais. E o que a gente precisa nas ações inclusivas é isso, é tratar todos com dignidade. E são seres humanos que precisam viver e construir seu projeto de vida e de felicidade. E os profissionais que vão estar apresentando, desenvolvendo os temas hoje, são todos especialistas, estudiosos. Certamente, será um seminário muito rico e produtivo. E tendo informação, também é mais fácil de incluir essas pessoas na sociedade? Com certeza. Eu acho que essa é a intenção. Já foi o tempo em que as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou necessidade especial, viviam à margem da sociedade. Hoje, há todo um movimento de trabalhar e preparar a sociedade para incluir essas pessoas no dia a dia, no ambiente escolar, no ambiente dos clubes e até no ambiente familiar. Então, isso é fundamental para garantir esse passo de favorecer a inclusão dessas pessoas e que elas possam ser tratadas e vistas com respeito e com a dignidade que elas merecem. E até aqui na Câmara, né, vereador, as portas estão sempre abertas para todas as pessoas, incluindo as que têm deficiência. Sem dúvida. Aliás, nós temos que ser o exemplo. Eu acho que a Câmara, ao trazer esses debates, busca cumprir esse papel. Também abrir as suas portas para todas as pessoas que, por alguma razão, precisam de uma atenção especial. E aqui, todos se sintam em casa, é a casa do povo. E quando a gente fala casa do povo, tem que ser a casa de todos, independente da sua condição física. Ok. Muito obrigada por participar antes aqui desse evento com a gente. Eu que agradeço. Vamos lá. Será um bom e grande evento, tenho certeza. Muito obrigada. Então, todos os detalhes desse seminário, você acompanha a partir de agora. Então, fique com a gente. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para o seminário Dia do Orgulho Autista, Reflexões, promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. O Dia do Orgulho Autista, comemorado em 18 de junho, celebra a neurodiversidade e as características únicas que os autistas apresentam. O objetivo da data é mudar a visão negativa dos meios de comunicação e da sociedade em geral em relação ao autismo, passando do foco de doença para a diferença. Desta forma, o evento desta noite tem como objetivo discutir temas relevantes sobre o transtorno do espectro autista, como a conscientização de sinais de risco para o transtorno e as práticas clínicas e pedagógicas com comprovação de eficácia, além de informar os principais direitos relacionados à saúde e à educação dessas pessoas. Assim, para a abertura do nosso evento, convidamos para compor a nossa mesa de autoridades o vereador Luiz Rossini, representando neste ato o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernadelli. Convidamos também o vereador Jorge da Farmácia, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. chamamos vereador Gustavo Peta, presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura. Convidamos o vereador professor Alberto, que é membro também desta mesma comissão. Convidamos ainda o vereador Carlão do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. E o vereador Pedro Torinho, que é presidente da Comissão de Saúde. convidamos ainda Nelly Monteiro, coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. e Andréa Reina Godói, advogada especializada em direito do consumidor e educação inclusiva, representando neste ato a empresa futura, consultoria para a educação inclusiva. A mesa pode tomar assento. Relacionamos e agradecemos os seguintes representantes e autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Taís Carreteiro, chefe de gabinete da presidência deste legislativo. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos organizadores e palestrantes, o prefeito de São Paulo, senhor Bruno Covas, e o deputado estadual, Estevam Galvão. Com a palavra, o vereador Pedro Torinho. Boa noite, senhoras, senhores. É uma grande alegria estar aqui presente, para que a gente possa dar evidência e visibilidade para a discussão sobre o autismo na cidade de Campinas. A Comissão de Saúde, a qual o presido, nesse BN 2019-2020, tem se empenhado para construir uma pauta ampla e que tente abordar, de fato, todas as questões que dizem respeito ao cuidado em saúde na cidade de Campinas, inclusive as questões relacionadas à saúde mental, aos transtornos e distúrbios do desenvolvimento. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem cada vez mais clareza da importância, da alta prevalência, da dificuldade do diagnóstico e da importância de promoção da divulgação e da informação a respeito do autismo. Eu sou médico também, além de estar presidindo essa comissão, e trabalho com medicina de família, que acaba me fazendo encontrar com todos os grupos etários, e a gente tem muita clareza de que são muitos milhões de situações, de casos no nosso país, de jovens que têm autismo, que têm um diagnóstico tardio, um diagnóstico feito de forma equivocada, às vezes são submetidos a tratamentos inadequados, não recebem o cuidado que deveriam receber. Então, a gente considera muito louvável as iniciativas que venham a ampliar o conhecimento, dar, feito eu disse, visibilidade e ajudar a sociedade como um todo a conhecer o autismo, cuidar da criança autista e garantir que não só elas vão receber o melhor tratamento possível, mas como elas vão conseguir desfrutar de tudo que a sociedade pode oferecer, participar de uma forma ativa e intensa da vida social, na medida do que for possível. Isso só pode ser feito mediante uma ampla parceria entre o setor privado, políticas públicas, entidades, e, certamente, a Câmara de Vereadores. Então, meus parabéns, a Elecamp, pela iniciativa, e contem com a comissão e com o nosso trabalho. Muito obrigado e um abraço aqui a todos os vereadores. É bom ver a Câmara, a casa aqui, cheia de vereadores, feito... A gente está aqui nesse momento. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao vereador Carlão do PT. Boa noite a todos e a todas. Eu queria, inicialmente, parabenizar a iniciativa da Elecamp por trazer este debate, esta discussão, porque, para a nossa luta de direitos humanos, a garantia de direito, ela é extremamente importante a gente conhecer este assunto, porque nos traz grandes preocupações e sabemos da demanda que é enorme na cidade de Campinas, mas a Câmara Municipal, quase que na sua maioria, nós tínhamos muito poucas informações a respeito deste diagnóstico. E, essa noite, com certeza, vai fortalecer a luta que nós queremos travar para ajudar nesse debate. E, para isso, eu queria aproveitar a oportunidade, juntamente com a Comissão de Educação, nós vamos, no dia 24, Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação, aqui mesmo na Câmara Municipal, nós vamos debater também, novamente, este assunto, para que a gente possa buscar, no poder público, alternativas e soluções no aspecto geral do acompanhamento e da qualidade de vida que nós precisamos dar para as pessoas que são portadoras dessa dificuldade. Obrigado. Obrigado. Abrimos a palavra agora ao vereador professor Alberto. Boa noite a todos os presentes. Parabenizo a ELECAMP, na pessoa da Nelly, bem como todos os que fazem parte da ELECAMP, da Escola do Legislativo, que têm feito e fomentado temáticas bastante relevantes para a cidade de Campinas. Quero cumprimentar aqui os vereadores, o Rocin, que, nesse ato, representa o presidente Bernadeli, e demais vereadores, e dizer que a nossa casa aqui tem fomentado esse tema, especialmente através da comissão presidida pelo vereador Jorge da Farmácia, a Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, e tivemos o privilégio também de, nessa casa, ser lançada à Frente Parlamentar Nacional de Conscientização do Autismo, pelo deputado Paulo Freire, aqui de Campinas. Essa ideia teve por objeto convencer e conversar com os deputados sobre a importância de investimentos para a pesquisa e para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas a terem a oportunidade de ter os seus filhos recebendo os tratamentos adequados. E, naquela oportunidade, a deputada, então deputada Célia Leão, levou para a Assembleia Legislativa e também criou a Frente Parlamentar Estadual sobre essa temática. Temos agora recebido os frutos dessas iniciativas, desses debates que ocorreram aqui nessa casa. A própria Unicamp está agora também trabalhando para criar um centro de excelência sobre o autismo, especificamente falando. E nós temos, então, através das comissões, feito esse papel de fomentar o debate e buscar recursos para que realmente nós tenhamos, então, um atendimento tão importante, tão necessário para as nossas crianças. Então, uma vez mais, cumprimento a Unicamp por ter, junto conosco, a Unicamp nos ajudou muito na semana do autismo que tivemos aqui nessa casa, e não só nessa casa, mas em parceria com a Unicamp. O fechamento foi nessa casa, foi numa sexta-feira, com a presença de muita gente. Tudo isso tem ajudado a gente a estar construindo políticas públicas para essa questão tão importante, tão relevante que é esse assunto. Então, parabéns para todos os presentes, aos senhores vereadores, e, especialmente, a Unicamp, por dar-nos essa oportunidade de continuar fomentando essa temática na pessoa da Nelly. Muito obrigado e um bom evento para todos. Com a palavra agora, o vereador Gustavo Peta. Bom, boa noite a todos. Um cumprimento ao vereador Rossini, que preside essa sessão, em nome dele e de todos os vereadores. Cumprimento à Nelly, que, ao cumprimentá-la, quero parabenizar a Unicamp pela realização desse evento. Cumprimento também à Andréia, que está aqui compondo a mesa com a gente. E dizer, em rápidas palavras, da importância desse dia, dessa reflexão. Eu, como presidente da Comissão de Educação, tenho a noção exata de quanto foi importante a superação, já há alguns anos, a superação histórica, de pensar a interação das crianças autistas no ambiente escolar, o quanto isso é importante para a socialização, o quanto é importante, inclusive, para todas as crianças, desde o início da sua vida, lidarem com as diferenças, o quanto a diversidade é importante no processo educacional. Mas o quanto isso também traz consequências da importância de uma integração maior do ambiente escolar com as outras áreas do conhecimento. Por isso que, como o vereador Carlon aqui falou, nós iremos fazer um debate no âmbito da Comissão de Educação e Direitos Humanos, agora, no dia 24, com a presença da Secretaria de Educação do município, e estamos também convidando a Secretaria Estadual de Educação para fazer um debate sobre esse tema. Recentemente, nós tivemos uma portaria que tratou do assunto, é um tema um pouco controverso, mas é muito importante o diálogo e o debate para a gente poder produzir para a nossa cidade as melhores saídas para o debate de inclusão, de diversidade e de integração das diversas áreas do conhecimento em torno desse tema. Está certo? Então, parabenizo a Elecamp e todas as pessoas envolvidas nesse importante dia aqui na Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença do Jackson Toma, representando aqui o gabinete do vereador Antônio Flores. Com a palavra agora, o vereador Jorge da Farmácia. Boa noite a todos. Cumprimentar os meus amigos vereadores, vereador Pedro Tourinho, vereador Carlão do PT, vereador Gustavo Peta, o vereador Rocine, que preside esta sessão, o grande amigo que eu tenho aqui na Câmara Municipal também, que eu tenho um carinho muito grande, que é o nobre professor Alberto, e dizer a vocês todos aqui que o professor Alberto, eu logo quando cheguei nessa casa, eu assumi a comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e ele sempre me apoiou nesses projetos, que nós possamos trabalhar aqui sempre em parceria. Então, obrigado, em nome do professor. Nós estamos sempre fazendo, promovendo o Abril Azul, que é uma referência que a gente faz aos altistas, que é uma caminhada, vários eventos que a gente faz aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agradecer também a Nelly pelo trabalho que você faz aqui, e sempre contando com esta comissão, você tem feito vários eventos aqui que só estimula cada vez mais para que nós possamos trabalhar junto com a comunidade, para poder explicar, divulgar e trazer várias informações. Agradecer também a Andréia, ao qual eu agradeço a presença de todos os palestrantes que estão conosco aqui. Eu estava vendo, lendo sobre vocês, e altíssimo nível aqui, então, sem sombra de dúvida alguma, acho que nós vamos ter uma noite profícua aqui, para que nós possamos cada vez mais ter essas informações. Eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, já estou no terceiro bienio, e desde quando eu assumi essa comissão, venho tentando sempre trabalhar na inclusão. Acho que o foco nosso é este. E, Gustavo, já conte comigo lá que dia 24 eu gostaria muito de participar desse evento. e para vocês também, que vocês tenham aqui uma noite de muitas informações, com certeza vão ter. Um forte abraço a todos, um bom evento e uma boa noite a todos. Por fim, passamos a palavra ao vereador Luiz Rossini. Boa noite. Quero inicialmente cumprimentar os vereadores presentes, vereador Pedro Tourinho, vereador Carlos do PT, vereador Gustavo Peta, vereador Jorge da Farmácia, vereador professor Alberto. A presença desses vereadores demonstram a importância que a Câmara dá a esse tema que vai ser debatido hoje. Quero também cumprimentar a Nelly em seu nome e parabenizar a Elecamp por essa realização. A Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, através de eventos como esse, cumpre uma das suas missões, uma das suas funções, ela existe não apenas para qualificar, capacitar, desenvolver tecnicamente os servidores da Câmara Municipal, para que a Câmara possa cada vez cumprir um papel melhor para a sociedade, mas também abrir essa possibilidade, junto com a sociedade, de desenvolver temas de interesse público como esse. Então isso faz parte da missão da Elecamp e a Nelly, que conduz esse trabalho, junto com a sua equipe, tem feito de uma forma brilhante. Quero também cumprimentar a Andréia, filha de um grande amigo meu de muito tempo, Walter Reina, consultora da empresa Futura, também uma das parceiras desse evento. Em nome dela, cumprimentar todas as entidades parceiras que ajudaram a organizar, estão aqui presentes, a divulgar esse evento. E também as palestrantes que vão discorrer sobre esse tema. Rapidamente, em nome do presidente Marcos Bernardelli, dar as boas-vindas a todos vocês, para esse evento, que eu considero e reputo da maior importância. O dia em que se comora o Dia do Orgulho Autista é dia 18 de junho, e a gente está antecipando para o dia de Santo Antônio. Mas o importante é criar essa oportunidade, e através da programação, se vermos o conteúdo das palestras, dos temas que vão ser desenvolvidos, a qualidade dos palestrantes, eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser muito produtiva, no sentido de ajudar a aumentar a nossa visão e compreensão sobre o transtorno do espectro autista, e a partir dessa compreensão, pensarmos em como melhorar o cuidado, a atenção das crianças, adolescentes, enfim, das pessoas portadoras desse transtorno. E tentar melhorar a qualidade de vida e as relações dessas pessoas, seja no ambiente escolar, no processo de ensino-aprendizagem, seja no ambiente social, de convivência com outras crianças, seja também no ambiente familiar. A gente sabe que a família, os pais, principalmente, precisam desse apoio. E eles ficam mais tranquilos sabendo que podem contar com profissionais, e quero aqui cumprimentar todos os profissionais que atuam na área da educação, da saúde, do cuidado, que estejam capacitados para dar o melhor atendimento para essas crianças. Eu quero, com isso, então, desejar uma boa noite de trabalho, tenho certeza que será bastante profícuo, e sairemos daqui todos nós, mas mais preparados para enfrentar essa realidade e tratar com dignidade, dignidade, de forma inclusiva também, todos os portadores do espectro autista. Boa noite a todos, bom trabalho. Acho que já falei o que tinha que falar. Uma coisa importante. Nós temos aqui o presidente da Comissão de Saúde, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o presidente da Comissão de Educação, o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, o presidente da... Membro de todas elas. Membro de todas, de todas elas. E eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente. Não tem sentido a gente pensar no meio ambiente, no cuidado com o meio ambiente, se a gente não pensar no cuidado das pessoas que vão usufruir desse meio ambiente. Então, está tudo interligado. Muito obrigado. Muito bem. Nós gostaríamos de registrar a justificativa de ausência da Célia Leão, que é ex-deputada estadual e hoje é secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Agora vamos dar início às nossas palestras de hoje. Informamos aos participantes do evento que dúvidas ou questionamentos poderão ser encaminhadas por escrito à equipe organizadora, que as palestrantes responderão posteriormente. O primeiro painel desta noite terá como tema Inclusão escolar do aluno com transtorno do espectro autista e será abordado pela equipe da futura consultoria em educação inclusiva. Convidamos as painelistas Andréa Reina Godói, advogada, Roberta Taffarello, professora de educação especial, e Vanessa Portioli, pedagoga, para dar início aos nossos trabalhos. Não está ligando. Olá a todos, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, em nome de toda a futura, que é um grande prazer para nós estarmos aqui hoje para falar de um tema que a gente tem uma verdadeira paixão, que é o autismo. E, em especial, eu vou começar falando para vocês um pouquinho da história da futura, que tem a ver com a minha história. Faz uma conexão direta entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, e por isso estou aqui hoje. Eu sou advogada há 20 anos, já atuei em várias áreas do direito, especialmente direito do consumidor, que eu sou especializada, mas a vida me transformou há sete anos, quando meu filho nasceu com síndrome de Down. Então, passei a me especializar em direitos da pessoa com deficiência. Enfrentei muitas dificuldades no começo, mas, assim que ele saiu do período de internação, que durou 40 dias, Rafael foi uma criança prematura extrema, ele começou já as estimulações precoces e começou a responder muito bem por esse tratamento. E isso aconteceu até por volta de dois anos e meio, três anos de idade, onde ele começou a apresentar alguns quadros de regressão de habilidades que ele já apresentava. Então, o Rafael era uma criança que já falava algumas pequenas palavras, que olhava nos olhos, que dava tchau, que jogava beijo, que fazia imitações motoras, que imitava os vídeos que ele assistia. E, aos poucos, isso aconteceu progressivamente, ele foi perdendo essas habilidades. Então, isso nos deixou muito preocupados, num primeiro momento. Procuramos por vários médicos, várias especialidades de Campinas, de São Paulo, em Minas Gerais. e sempre o que nós escutávamos era a mesma coisa, que eu era uma mãe ansiosa, de que meu filho tinha síndrome de Down, que meu filho tinha sido um prematuro extremo, tinha nascido com baixo peso, e que eu não podia esquecer da condição dele, que, por si só, por ter uma deficiência intelectual, já gerava esse atraso de desenvolvimento. E a minha questão era sempre, mas e a regressão? E isso ninguém conseguia me explicar. Então, foram inúmeros médicos, e fui eu, sozinha, aqui estudando, estudando muito, a princípio, na internet, que acabou me deixando muito mais confusa, em relação aos sintomas, às manifestações, e foi onde eu comecei a estudar artigos científicos, para entender, nessa gama toda, de sintomas que meu filho apresentava. E, quanto mais eu lia, quanto mais eu me debruçava nessas pesquisas científicas, nesses livros, eu vi estampado o autismo no meu filho ali. Então, indicada por uma grande amiga, eu conheci a doutora Mariane, que vocês vão ter o prazer hoje de escutar, aqui hoje, que validou o meu sentimento, as minhas preocupações, enquanto mãe, me acolheu, conversou bastante comigo para saber as coisas que aconteciam com o Rafael, as regressões, como elas aconteceram ao longo desses anos todos, e depois, pacientemente, observou os comportamentos dele, pediu uma série de exames, complementares, que, na verdade, são exames excludentes, porque a gente não tem nenhum marcador biológico para o autismo, como a gente tem para a síndrome de Down, que a gente faz um exame de sangue e consegue, pelo cariótipo, saber que a criança tem síndrome de Down, por exemplo. A gente não tem isso no autismo, o que dificulta muito o diagnóstico. E ela, pacientemente, observou esses sinais, nos conduziu para esses exames, nós fizemos, prontamente levamos o resultado, e saímos de lá com o laudo estampado F84. Ou seja, meu filho também tem autismo. Isso me deixou, quando eu costumo falar isso nas palestras, as pessoas ficam bastante surpresas quando eu digo que eu sinto alívio, um alívio muito grande, porque a tensão maior é quando a gente não sabe com aquilo que a gente está lidando. Ver que nosso filho está perdendo habilidades que tinha, ver nosso filho se desmotivar, perder o olhar, não ter intenção comunicativa, e, de repente, a gente saber que tem um diagnóstico ali que nos dá uma luz de que caminho seguir, que tipo de intervenções procurar, isso nos enche de esperanças. Então, foi um grande alívio, sim, mas, ao mesmo tempo, uma grande frustração, porque eu fiquei pensando em todos esses profissionais que eu procurei ao longo desses anos e que não souberam. E, para minha surpresa, durante esses estudos que eu vi, que 10%, cerca de 10%, vejam bem, eu não estou falando de 1% ou 2%, estou falando de 10% da população com síndrome de Down pode ter transtorno do espectro do autismo. E ninguém me disse isso. Ninguém me disse também que essas crianças poderiam ter esse autismo regressivo, e que, por isso, poderiam perder essas habilidades que tinham. Ninguém me disse que um prematuro extremo está mais predisposto a desenvolver, a ter o autismo. ninguém me disse que o baixo peso ao nascer, que a nota baixa ao nascer, que complicações do parto, nada disso eu soube. Então, eu fiquei pensando quanto tempo de estimulação e dos tratamentos adequados meu filho deixou de ter num momento que era crucial, num momento onde ele tinha uma plasticidade cerebral muito maior, a gente sabe que, ao longo de todos os anos, os autistas são capazes de desenvolver isso, mas, quanto antes a criança começar com as intervenções precoces, melhor o prognóstico, melhor o desenvolvimento dela. Então, vocês imaginem quanto foi a minha frustração. E foi disso que nasceu a futura, porque eu pensei que eu não quero isso para nenhum outro pai, eu não quero isso para nenhuma outra mãe, e como essas questões todas começaram a aparecer conforme a demanda social do Rafael começou a aumentar, que foi o período que entrou na escola, foi que a gente escolheu a inclusão escolar como foco. Hoje eu tenho uma grande alegria de dizer que, embora esse seja um grande foco do nosso trabalho, as meninas aqui, Roberta e Vanessa, que eu tenho orgulho de ter na equipe, desde janeiro deste ano, que vieram somar o meu trabalho, o grande foco da empresa é, sim, a educação inclusiva, mas estamos sendo muito chamadas para falar do autismo, da inclusão de uma forma geral, que a gente sabe que a inclusão escolar é apenas uma fatia disso que a gente chama de inclusão. Eles precisam ser incluídos em todos os espaços, em todos os contextos sociais. E é essa a nossa missão aqui hoje, de trazer um pouquinho da nossa vivência, desmistificar algumas coisas, para que a gente consiga transmitir um pouco de informação, para que vocês consigam levar isso adiante e nos ajudar nessa missão de mostrar para as pessoas realmente o que é o transtorno do espectro do autismo. Então, para a gente começar um pouquinho a discussão, a gente trouxe alguns dados sobre a incidência de autismo. Então, a gente sabe que hoje tem mais ou menos a incidência de 1 para 59, então, cada 59 crianças que nascem, uma é autista. E, segundo as pesquisas desse centro americano, ele calcula que, por essa incidência, nós temos mais ou menos 2 milhões de autistas no Brasil hoje. E muitos deles estão lá na escola conosco. Se não estão, vão estar e vão chegar de alguma maneira. E daí, o que a gente, eu, enquanto professora, a Roberto, o que a gente percebe na inclusão do autista? Qual é a maior dificuldade da inclusão do autista? A maior barreira? Com certeza, é a questão comportamental. Nós sabemos que o espectro é muito amplo e variado e ele pode afetar cada criança de maneira variada e o comportamento também. Então, não adianta ter uma receita de bolo. Ninguém tem uma receita de bolo para trabalhar com essa criança autista dentro da escola. Isso dificulta bastante. O que a gente faz com uma criança na escola, a gente não necessariamente vai fazer com outro autista. Então, essa variedade grande do espectro e as questões comportamentais que estão atreladas, hoje, é a maior barreira que nós temos nas escolas para a inclusão dessa criança autista. E aí, quando a gente fala de escola inclusiva, desses dois milhões que estão chegando ou que já chegaram ou que um dia chegarão, que estão aí nos mais diferentes níveis, tanto na educação infantil, no fundamental, muitos na universidade e até na educação de jovens e adultos, a gente não pode esquecer de uma coisa, de capacitação técnica. a gente precisa capacitar as pessoas que estão ali diretamente ligadas com esse público-alvo. E a capacitação técnica, às vezes, não é suficiente você só ter ali, ser engajada em estudar ou ler artigos científicos. não, mas a gente acredita que a capacitação precisa envolver todas as pessoas que estão ali diretamente ligadas a essa criança. A gente, enquanto futura, a gente acredita muito nisso, a criança ali é o foco e a gente acredita que essa capacitação técnica ela envolve o conhecimento técnico ali desse transtorno, do que fazer, dessas queixas comportamentais de como lidar, respeitar as diferenças, não é só porque ele é autista ou outras diferenças que existam ali na escola, e fazer as adaptações quando elas se fazem necessárias. E aí as adaptações são várias, as adaptações ali do espaço, da parte pedagógica, e a gente acredita que a adaptação, a capacitação, não é só o professor que está ali diretamente, que é um ator principal ali nesse papel da escola inclusiva, mas é uma capacitação, desde aquele inspetor que recebe essa criança na escola, aquela cozinheira, a merendeira, os gestores, então essa capacitação também é necessária para a gente receber essa demanda que está nas nossas escolas. Nós temos um artigo de lei que, na verdade, é de janeiro deste ano do Estado de São Paulo, que, na verdade, não é nenhuma novidade, isso já vem estabelecido no nosso Código Civil, na nossa Constituição Federal, que diz respeito a isso que a Roberta acabou de falar, que é a capacitação. E quando a gente fala de capacitação, a gente fala de todos os atores que existem na escola. Muitas vezes, a gente, nas nossas palestras, ou mesmo numa orientação de escola, diz, por exemplo, da adaptação de alimentação. Mas como seria isso? Sim, porque uma criança que apresenta, por exemplo, uma seletividade alimentar, ela tem que ter adaptação de alimentação. Então, quando a gente fala em adaptação, é uma série de coisas que precisa existir ali para que aquela criança possa se beneficiar daquele espaço. Então, é a capacitação, desde o porteiro que vai receber essa criança, cada um dentro da sua área de atribuição, dentro daquilo que lhe pertine, saber qual é o seu papel ali, estar capacitado para atender essa criança da melhor forma possível. E aí, quando a gente continua falando dessa capacitação, eu acho que vem algo que é muito importante, que é a rede de apoio, que é o que a gente acredita que se faz necessário para a gente ter uma escola inclusiva. De novo, o professor, ele é um ator superprincipal nesse processo inclusivo. É ele que está lá todos os dias com aquela criança na escola. Falo porque eu também sou professora, eu estou lá na sala de aula todos os dias. Mas a gente acredita que para a gente ter uma educação inclusiva, ter esse processo, ter essa capacitação, todas as esferas que atendem ali o aluno, que estão diretamente ligadas a eles, essas esferas têm que conversar, têm que ter a mediação, têm que ter a parceria, porque o aluno está na escola, a escola vê o aluno ali no ambiente escolar, tem aquele terapeuta que está ligado a ele, o médico e a família. Então, essas esferas precisam conversar e pensar o que a gente precisa fazer para a gente realmente deixar uma escola inclusiva para essa criança. Então, a gente acredita que essa rede de apoio é fundamental para que essa educação inclusiva, para pensar nesse aluno realmente, para que ela aconteça de fato. Lógico, haverão ali diferenças de pensamentos, diferenças de linhas, mas eu acho que a gente nunca pode perder o foco que ali é o nosso aluno mesmo. A gente acredita muito, enquanto professoras, enquanto empresa futura, que as intervenções feitas com essas crianças com autismo devem ter embasamento científico. Por quê? Hoje, nós temos muitos autistas na escola ou fora delas e a gente percebe que isso virou um grande mercado, um mercado de oportunidades. Então, tem muitas pessoas, às vezes, sem capacitação, sem estudo técnico adequado, que estão se propondo atender esses autistas e acabam promovendo uma intervenção não muito adequada. hoje tem diversos estudos em diversas áreas para tratamento, para intervenções das crianças autistas, mas nós acreditamos muito nas que têm comprovação científica. E comprovação científica não é dar certo com uma criança ou duas. Então, dentro de uma amostragem de mil crianças, duas deram certo. Isso não é comprovação científica. Então, eu acho que falta muito isso para os profissionais, eu acho que tanto da escola quanto os terapeutas que atendem as crianças, eu vejo isso enquanto professora, eu vejo isso enquanto professora de vários alunos autistas que frequentam diversas terapias. Esse achismo que a gente costuma dizer, então, eu não posso fazer dentro da minha escola com aquela criança o que eu acho que vai dar certo. Ah, porque deu certo com o que eu trabalhei no ano passado, vai dar certo com esse. Não é assim que funciona. nós estamos ali lidando com uma vida. E uma vida, e dentro da escola ele precisa estar lá para aprender alguma coisa. Não é para socializar, não é para deixar ele ali conversar com os amiguinhos, ah, ele está brincando, está bom. Ele precisa estar dentro da escola para aprender, socializar, ele tem outros espaços que ele pode fazer isso. E é muito importante, então, a capacitação de todos os profissionais dentro dessa escola, nesse sentido mesmo de estudar para receber essa criança. não é, ah, eu já sei, eu já fui numa palestra, eu já aprendi, ou eu vi que isso dá certo, ah, minha amiga lá da outra escola fez isso com a criança e deu certo. Então, a gente acredita muito nisso, num trabalho sério, baseado em comprovações científicas e em estudos que mostram as melhores intervenções para ensino e educação da criança autista. Uma coisa bem importante de ser dita, isso está bem claro já, todo mundo sabe que a gente não pode negar matrícula para uma criança com autismo ou com nenhuma espécie de deficiência, mas o que a gente vê muito, ainda hoje, infelizmente, é a negativa velada. Então, eu aceito o seu filho, mas eu nego o acesso. Seu filho está aqui dentro, enquanto todos estão aprendendo uma conta de matemática, o seu filho está ali no canto montando bloquinho. Então, isso não é inclusão. Inclusão, ela tem que garantir a matrícula, sim, mas o acesso, a permanência, uma educação de qualidade e todos os apoios e as adaptações necessárias que garantam que essa criança aprenda a igualdade de condições com as demais que estão ali. A gente tem um princípio constitucional que diz isso. Todo mundo fala, mas existe igualdade? Sim, existe igualdade entre todos. Mas, para essa criança ter a igualdade de oportunidades com as demais, ela precisa ser desigualada. Isso não é questão de privilégio, de concessão de benefícios. É preciso ser dada a ela as chances que ela precisa para ela se desenvolver o máximo das capacidades, o máximo do seu potencial. então é aprendizado, é o desenvolvimento. Como a Vanessa falou, uma das esferas que a escola vai trabalhar é a socialização, até porque é uma característica, está dentro do critério diagnóstico do TEA, essa dificuldade. Mas a criança não está na escola só para socializar, ela está ali para ter ganhos acadêmicos, aprender habilidades acadêmicas, entre tantas outras coisas. Então, esses apoios e essas adaptações que toda uma equipe multidisciplinar achar que convém avaliando a criança, isso deve ser providenciado. O papel do professor é importantíssimo nesse processo, porque ele acompanha a criança, conhece a realidade e as necessidades que aquela criança tem dentro da sala de aula, dentro do contexto escolar, assim como os terapeutas que acompanham em contexto clínico, o médico, o terapeuta ocupacional, a Fono, todo mundo tem esse papel nessa formação de adaptações e de apoios que realmente vão efetivar o direito dessas crianças. O último ponto que a gente queria trazer aqui em relação à judicialização da inclusão, porque hoje a gente sente muito isso, tudo vai para o advogado. então a escola não faz tal coisa, vamos para o advogado. Eu sou advogada, como eu já disse a vocês, mas a futura tem uma postura de acreditar na mediação. Ninguém quer ter o seu filho numa escola em que está processando. Essa é que é a realidade. A gente tem que ir com a conversa, a gente tem que estabelecer parcerias para o bem-estar da criança. Não importa a mãe, não importa o pai, não importa a família, professor, escola, a gente tem que ter o olhar para a criança. Como que essa criança vai ficar numa escola que está sendo processada? Para isso que existem essas mediações, essas capacitações, para a gente levar isso para toda a escola, para que haja o benefício da criança, que é e sempre vai ser o nosso foco como empresa. Na verdade, o nosso tempo também é curtinho. A gente teria um monte de coisa para falar sobre a inclusão escolar da criança com autismo, mas a gente resolveu focar nessas questões. eu acho que vale a pena reforçar e complemento acho que com a fala das meninas. Eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda na questão da escola inclusiva. É um processo que a gente vai aprendendo. Eu acho que a gente já teve muitas conquistas, precisamos avançar em muitas e muitas e muitas coisas. Vocês que estão aqui hoje estão interessados nisso, nessa escola inclusiva. eu acho que isso é um ponto superforte. E, de novo, falar que a gente acredita muito, muito, muito nessa rede de apoio e que capacitar é fundamental. E que a gente não acredita que a capacitação é feita em um dia. Ela não é uma capacitação única, mas é uma capacitação que precisa ser contínua. Então, a escola que está recebendo, essa escola que se propõe ser realmente, de fato, uma escola inclusiva, ela precisa estar a todo momento capacitando as pessoas que estão ali diretamente envolvidas com esse aluno. E eu acho que a gente, nesse pouco tempo, tentou trazer um pouco do que a gente acredita e do que a gente gosta de falar e sabe falar um pouquinho. Eu acho que é isso. eu só gostaria, em último lugar, agradecer principalmente ao vereador Jorge, que nos ouviu. É difícil isso, às vezes, a gente chegar a ter esse acolhimento para falar com o grande público. Então, acolheu a nossa ideia, agradeço muito a isso, essa oportunidade muito rica, muito única de estar aqui hoje com todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho. muito obrigada. Agora, a médica-psiquiatra Mariane Herrera Falsetti Ferreira irá ministrar a palestra O papel do psiquiatra no diagnóstico e tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo dispendido ao tema, que eu considero extremamente importante. Muito obrigada à futura consultoria, principalmente a Andréa. Obrigada principalmente pelo carinho também. Essa fala da Andréa toca muito, porque é algo que, infelizmente, não é incomum no consultório, chegarem mães que percebem algo diferente nos seus filhos e não são muito escutadas ou não são muito olhadas. E também me remete um pouco a que estereótipo do autismo todos nós estamos olhando. Então, que estereótipo é esse que, às vezes, o pediatra não percebe, que o professor não percebe ou não se encaixa nesse estereótipo. Então, acho que a minha fala vai resgatar um pouquinho do histórico do diagnóstico, o quanto isso é importante, fechar esse diagnóstico para a gente pensar nas abordagens necessárias e primordiais, mas o quanto isso vem mudando, o quanto o autismo já não remete a um estereótipo único, e sim a uma ampla gama de comportamentos e, principalmente, estamos falando de sujeitos, de indivíduos, cada um com a sua individualidade, cada um com as suas características, e, por isso, a importância desse olhar um pouco mais cuidadoso, refinado. Obrigada. Queria começar falando um pouquinho, acho importante pensar nas datas, porque a gente observa que não é nada muito distante. Então, foi começado a pensar em autismo com o Leo Kanner, um psiquiatra austríaco, e ele começa identificando, dentre os pacientes pacientes dele, pacientes principalmente psicóticos, um conjunto de pacientes que eram um pouco diferentes. Então, pacientes que tinham um certo isolamento extremo, uma obsessividade, estereotipias motoras, ecolalia, que é a repetição de palavras, principalmente as últimas palavras. Então, ele começa a observar que tem algo dentro desses pacientes que os diferencia dos demais. ele ainda entende esse grupo específico como algo dentro dos sintomas psicóticos, ele ainda chama isso de transtorno psicótico, mas ele começa a entender que tem algo diferente. Em 54, ele começa a entender também e pesquisar, isso chama atenção de Kanner, ele pesquisa ainda mais, ele observa então que nenhum exame de laboratório, nenhum outro exame é capaz de diferenciar esses pacientes, ele entende que qualquer déficit de vocabulário, de fala, ou qualquer estereotipia motora, dificuldade de entendimento, tudo isso não é nada orgânico, isso não é algo neurológico, então isso mostra para ele ainda mais que é algo dentro da psicose. Então ele entende isso como uma patologia verdadeiramente psicótica. E isso começa a ser quebrado em 73, com o Rivo, que mostra que existe sim uma íntima relação com déficit cognitivo e autismo, remetendo a que o autismo fosse algo ligado a um transtorno de desenvolvimento, algo então que já faz parte desse sujeito, que pode se apresentar dentro de qualquer faixa etária, mas algo que já está presente de alguma forma desde o nascimento. Então isso muda um pouco a visão, tirando um pouco o autismo de doença, transformando o autismo em algo mais que define esse sujeito, como algo pertencente ao desenvolvimento desse sujeito. Isso causa bastante estranhamento, isso é uma grande ruptura, falado então dessa situação dispara entre todas as classificações, então a classificação francesa fala de uma coisa, a americana de outra, a OMS, que a Organização Mundial de Saúde fala de outra coisa, então é algo que causa um estranhamento, o que é autismo, o que acontece para a pessoa ser autista, então isso não é de muito tempo atrás, a gente está falando de 1973, é algo contemporâneo praticamente. Em 1990, Gilbert, então, bate o martelo que é falando que é altamente improvável que existam casos de autismo não orgânico, então ele entende que é uma patologia que tem uma causa definida, tem uma etiologia pré-determinada e que não seria um fator meramente ambiental ou tivesse uma causa externa, como muitas pessoas acreditavam até que pudesse ser, pudesse nascer, originar da relação com a mãe, então foi algo muito difícil para as mães nessa época, porque além disso ainda tinha todo um estigma de possivelmente serem culpadas por algo que estivesse acontecendo com seus filhos dessa forma tão grave. Então isso não permanece, isso cai por terra e definitivamente o autismo é visto então como uma disfunção orgânica e não um problema dos pais. Isso não é uma matéria para discussão, é como ele fala, o novo modo de ver o autismo é biológico, então isso é de 1990, não é nada muito longe, então é muito importante que a gente pense nisso, porque esse diagnóstico vem sendo constantemente reolhado, recolocado, reclassificado, então as pessoas portadoras do Té têm sofrido muito isso, não só os portadores, mas a família, todo o aparato para atendimento dessas pessoas e o seu lugar no mundo como um todo. Então ele entende que isso é uma síndrome comportamental a rigor com etiologias múltiplas em consequência de um distúrbio de desenvolvimento, então a pessoa nasce autista, ela é autista, ela não está autista, isso diferencia profundamente de uma doença que a pessoa, como por exemplo um transtorno de humor onde a pessoa não é depressiva, ela está naquele momento deprimida, então isso diferencia porque a gente precisa entender o autismo hoje em dia como uma especificidade desse sujeito e não como uma pessoa que é cometida por uma doença, então esse olhar ele é fundamental hoje em dia para pensar o segmento e o tratamento dessas pessoas, então essa síndrome comportamental ela é baseada então num deste da interação social, principalmente numa inabilidade de relacionar-se com o outro, com destes de linguagem e alteração de comportamento. O diagnóstico ele é clínico, então não existe um exame que a gente possa pedir e que esse exame evidencie o autismo, o que a gente faz é pedir uma série de exames que faz um diagnóstico diferencial com outras patologias porque é muito comum por ser uma síndrome comportamental, é muito comum que outras etiologias, principalmente genéticas, também se expressam desse jeito com essa alteração de comportamento e a gente enquadre esse comportamento como um comportamento autístico. Então isso não seria um autismo propriamente dito e sim síndrome genéticas tais e elas costumam ser bastante raras mas é preciso fazer esse diagnóstico para que mostre então esses diagnósticos diferenciais porque alguns desses diagnósticos têm tratamentos específicos e eles precisam ser colocados o diagnóstico então é feito através de uma observação direta do paciente uma coleta de informações com os pais e os responsáveis e se possível e se necessário com aplicação de escalas questionários e protocolos de observação do comportamento quando necessários essas observações essa coleta de informações ela pode ser dos familiares ela pode ser da escola ela pode ser do pediatra ela pode ser de quem olha essa criança por isso que é extremamente importante que a gente fale sobre autismo que a gente cada vez mais leve esse tema para todas as áreas porque é quem olha essa criança então quem tiver em contato com essa criança vai poder olhar identificar algum tipo de alteração e mais rapidamente pensar em algum tipo de intervenção para um completo desenvolvimento dela hoje a gente está no DSM-5 que é uma classificação das doenças de doenças de estatísticas uma classificação americana e o DSM-5 ela mudou algumas percepções sobre o autismo ela é uma classificação mais recente ela vem de 2013 mas mais recentemente que nós no Brasil começamos a se utilizar dela e ela faz uma diferença importante porque ela amplia mais ainda o diagnóstico de autismo no DSM-5 existe a remoção de outras condições como a síndrome de Asperger que muitos conhecem como um autismo mais leve um autismo com mais com mais funcionalidade então ele coloca tudo essa classificação nova coloca tudo como autismo tudo como o TEA o transtorno do espectro autista então ela amplia bastante e ela ela simplifica o agrupamento de critérios relacionados a comunicação e a sociabilidade então ela agrupa a dificuldade de comunicação o atraso na linguagem então ela agrupa isso a dificuldade de socialização e ela inclui também alguns sintomas sensoriais que sempre foi muito evidente para alguns pais e estava pouco descrito que é a hipersensibilidade a sons a texturas as sensações dolorosas então isso ele é muito ele é mais evidenciado e mais é dado uma importância um pouco maior a isso tá os critérios diagnósticos então que antes a gente pensava num tripé da dificuldade de socialização no atraso de linguagem e nas estereotipias eles viram dois grandes critérios dois grandes grupos o primeiro deles com déficit persistente na comunicação social e na interação social e aí o atraso de linguagem o atraso de uma linguagem verbal ou não verbal entraria dentro desse critério e os padrões restritos e repetitivos de comportamento de interesses ou de atividades e aí até grandes evitações como por exemplo restrições alimentares graves que muitos acabam padecendo disso e é algo bastante grave então ele simplifica e amplia o diagnóstico as características presentes elas são presentes desde o período precoce do desenvolvimento então por mais que às vezes o paciente o familiar acaba levando o paciente mais tardiamente pensando nesse diagnóstico às vezes lá com seus 3, 4, 5 anos ou até mais quando começa o período escolar com 7, 8 anos quando você vai perguntando frequentemente os familiares os pais os responsáveis eles se recordam é realmente tinha algo disso desde o começo tinha alguma evitação de olhar desde o começo tinha uma restrição alimentar que eu achei que fosse uma fase mas não passou então a hora que você vai perguntando frequentemente esses cuidadores pais ou responsáveis eles conseguem identificar que sim tinha algo lá atrás que pode até ter sido pensado como algo passageiro algo de uma fase específica mas que isso vai permanecendo e vai ganhando mais importância ainda no segmento desse paciente eles provocam então essas alterações elas provocam prejuízo significativo no funcionamento principalmente social profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo então é marcante todas essas alterações para a gente pensar no diagnóstico elas precisam ser marcantes esse indivíduo ele tem que ter um prejuízo por conta disso ou uma restrição importante ou comportamento repetitivo importante limitador não só dele ou da família uma dificuldade dessa comunicação social pode ser com a linguagem verbal ou não verbal então não é porque o indivíduo fala fluentemente que ele pode ter uma sociabilidade preservada então ele pode sim ter déficits mesmo com linguagem então tudo isso ele é bastante levado em consideração porque essa pessoa ela tem que mostrar esse prejuízo esse déficit isso é sentido por ele muitas vezes na maior parte das vezes mas principalmente pelos familiares e com quem está em volta as comorbidades também entram agora no DSM-5 como algo importante já era algo que quem está na área médica ou não médico mas quem está na área da saúde em contato com esses pacientes via muito então o autista ele não é o mesmo eles não não existe um quadro que pinta um autista tem claro os quadros clássicos mas assim cada caso é único e quando a gente olha mais de perto quando a gente olha com uma atenção mais minuciosa isso é muito visível são as comorbidades e fazer esse diagnóstico das comorbidades é de suma importância porque muitas vezes o que mais chama atenção o que mais está trazendo o prejuízo pode até ser a comorbidade e não o autismo em si uma coisa pode piorar a outra e vice-versa então isso é algo importante da gente levar em consideração o diagnóstico de autismo não é único então muitas vezes eu posso ter um autista com TDAH um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com depressão com ansiedade e são patologias bastante comuns nas comorbidades junto ao TDAH e existe sim essa alta proporção de pacientes com o TDAH e com uma ou mais comorbidades psiquiátricas ou neurológicas epilepsia ou déficit cognitivo bastante comum também então tudo isso tem que ser olhado mais minuciosamente individualizado esse tratamento com cada indivíduo o sistema atual então permite isso e a verificação dessas condições são importantes para o diagnóstico diferencial ou a identificação das comorbidades isso é bastante importante bastante presente até em autistas leves recordo agora de um paciente que atendi recentemente um adolescente que me procurou por um quadro depressivo a família me procurou e conversando com ele fui percebendo alterações sociais o falar muito levar muito o que era falado ao pé da letra ou uma dificuldade de entendimento de algo mais subliminar e aí fiquei bastante pensando numa comorbidade com o TDAH e quando eu conversei com a mãe fui perguntar sobre a infância era um autista clássico na infância que também era algo leve também não foi negligenciado pela saúde ninguém fez um diagnóstico por ser um quadro leve mas os prejuízos sociais foram se somando se somando e aí na adolescência que é uma fase principalmente social para todo mundo na escola principalmente o próprio indivíduo começa a perceber alguns déficits algo que não estava indo bem coisas que os outros conseguiam fazer ele não ou entender ele não então ele começou a ter essa sensação de ser diferente de não dar conta dessa relação social que ela se intensifica bastante na adolescência e apesar deles terem me procurado pelo diagnóstico de depressão não foi foi uma surpresa eu falar isso mas assim a mãe também como a Andréia falou me trouxe muito isso eu sempre achei que tivesse algo mais mas ninguém ninguém me dava ouvidos eu sempre achei que tivesse algo além desde que ele era pequeno mas por ser algo algo leve todos falavam que era coisa da minha cabeça mas eu sempre achei que ele era diferente então então acho que esse olhar acho que isso traz para a gente muito isso como os quadros leves são difíceis de fazer diagnóstico mesmo não é algo fácil e muitas vezes a gente vai olhar a comorbidade acaba entendendo o que é aquela pessoa de base então a gente entende como ela está agora mas também tem esse olhar sobre o que ela é o que a define como sujeito acho que os desafios do diagnóstico precoce são inúmeros eu acho que o grande desafio do autismo é fazer um diagnóstico precoce quanto antes a gente conseguir fazer esse diagnóstico mais a gente vai ter um olhar específico para esse transtorno e para esse sujeito mas a gente vai poder orientar intervenções precoces estimulações para que ele consiga sim desenvolver no máximo das suas potencialidades para que no futuro atual e no futuro também ele consiga diminuir ao máximo os prejuízos das limitações que ele tem que a gente consiga reduzir isso para limitações leves limitações contornáveis para que ele consiga ter uma vida plena dentro dos seus direitos e das suas potencialidades o desafio ele é principalmente pela heterogeneidade na expressão dos comportamentos então assim muita coisa pode remeter ao autismo muitos comportamentos podem remeter ao autismo então isso dificulta bastante não tem um exame que diagnostique uma estereotipia uma ecolalia os comportamentos repetitivos tudo isso cada um vai ter de um jeito então essa é uma grande dificuldade crianças muito pequenas então com alteração de linguagem é muito difícil porque às vezes ela nem tem a linguagem adquirida ainda então a gente precisa basear isso não numa comunicação verbal e sim numa comunicação não verbal então um olhar que exprime uma sensação um gesto que expressa um sentimento ou uma leitura do olhar da mãe ou do responsável então eu olho para o meu filho brava ou eu olho com uma atitude mais carinhosa ou mais assertiva essa criança entende o que eu quero dizer ou muda o seu comportamento a partir do meu olhar ou da minha ação então esse tipo de comunicação de expressão essa comunicação corporal mesmo no tom de voz do jeito que eu falo com o meu filho você chama o filho com nome e sobrenome o filho já vai entender que é uma bronca agora você chega chamando pelo apelidinho carinhoso então quer dizer essa criança ela vai ressoar isso ela vai ela vai corresponder ao que eu quero dizer com essas alterações de fala de afeto de tom de voz então ela tem essa ela tem essa capacidade de modular isso então isso é algo super importante de observar na criança o chamar pelo nome a criança olhar o chamar pelo nome ela tem desse chamado então um diagnóstico diferencial importantíssimo é a surdez por exemplo então eu chamo o meu filho ele não me responde esse filho ele está escutando ele organicamente está tudo bem em termos de como é que a informação chega no meu cérebro como é que ela é processada no meu cérebro e como é que eu executo o que eu processo então tudo isso tem exames que podem me clarear se isso é um problema de aparelho auditivo é um problema central de audição também ou se isso é um não entendimento de que eu estou chamando o meu filho então isso são fatores complicadores então crianças pequenas tem esses fatores complicadores que são importantes da gente observar adultos por exemplo com TEA que tem uma capacidade intelectual preservada muitas vezes eles já aprenderam ao longo da vida em disfarçar sintomas disfarçar estereotipias então também é mais difícil de perceber ou é mais por exemplo esse adolescente que eu comentei ele passou desapercebido na escola nunca essa família foi chamada e falado olha esta criança ou este adolescente tem algo que chama atenção então o quão foi grande a capacidade dele de se adaptar de aprender por si só recursos para se aproximar dos outros para se equiparar aos outros ou de repetir ou imitar comportamentos que ele julgava adequado e que ele não tinha repertório de desenvolver então isso pode acontecer e principalmente indivíduos com inteligência normal tem essa capacidade só que é muito sofrido a pessoa ter que por si só desenvolver tudo isso então muitas vezes ele poderia sim já ter sido instruído já ter sido estimulado para que esse sentir-se diferente soasse menos penoso para que soasse menos pesado para ele alertas então para que os critérios devam ser presentes desde a infância mesmo se os sintomas não estejam presentes na vida adulta isso é super importante porque isso faz um diagnóstico diferencial com um monte de coisa então quando a gente pensa num indivíduo autista em algum portador de Té eu acho que isso é algo importante da gente ter em mente a pessoa ela é autista ela sempre foi autista ela nasceu um bebê autista e ela vai ser um adulto autista o que a gente vai proporcionar é o quão os estímulos o quão eu vou conseguir estimulá-lo para que ele consiga se adequar para que ele consiga se desenvolver plenamente consiga alcançar tudo que potencialmente ele tem capacidade para isso então isso é um diferencial importante entender que esse sujeito é definido por isso mas isso não o restringe ele não dá para a gente reduzi-lo a esse diagnóstico e essas estimulações elas são extremamente necessárias e quando eu digo isso não são só estimulações em clínica não são estimulações dentro de CAPES não são estimulações não é medicamentoso isso é muito importante para que a gente entenda que isso deva ser feito em qualquer ambiente que esse sujeito esteja então uma escola preparada para receber uma escola capaz de receber esse sujeito de estimulá-lo das mais diversas formas isso vai dar para ele também uma cidadania para isso ele tem esse direito ele precisa estar na escola ele precisa estar no parquinho do bairro ele precisa estar em qualquer ambiente que qualquer outra criança possa estar e que se esses lugares tem que ser adaptados para acolher esses indivíduos esses sujeitos eles tem que ser adaptados eles precisam entender dentro de uma incidência tão grande como foi mostrado na primeira apresentação com índices cada vez maiores a gente vê incidências cada vez maiores a cada ano a gente entende que a incidência do autismo aumentou não dá para a gente psiquiatrizar esse indivíduo restringi-lo a ações terapêuticas simplesmente a gente precisa ampliar esse olhar em todos esses lugares para que a gente possa oferecer condições eles estarem em todos esses lugares é claro que o autismo ele tem um espectro então eu vou ter o autista desde daquele que é leve que está em qualquer escola que vai precisar de um material inclusivo adaptado e que vai dar conta disso até aquele muito grave que eu vou precisar entrar com arsenal medicamentoso que vai ter alteração comportamental grave então dentro de algo que é um espectro tão amplo eu preciso entender que eu tenho que dar as mesmas condições para todos eles então não dá para eu psiquiatrizar todos eles ou entender que todo mundo deva estar dentro de um consultório médico então não dá para eu reduzir todos eles a isso eu preciso ampliar esse meu olhar dando condições para eles estarem em todos esses lugares não dá para a gente pegar toda essa incidência e medicalizar ou psiquiatrizar todos eles porque realmente a incidência é muito grande então os critérios finalizando os critérios clínicos do TEA são específicos e sensíveis a diferentes faixas etárias e níveis de desenvolvimento cognitivo e comportamental e eles vão se destacar pelos déficits qualitativos na socialização e no olhar referencial no atraso no desenvolvimento da fala não compensada por outros meios na deficiência em expressar afeto e responder pelo nome na ausência de intercâmbio materno que é isso que eu comentei de não responder a essa modulação afetiva da mãe padrões de comportamento repetitivos e estereotipados interesses em atividades limitadas muitas vezes limitando até as atividades não só dele mas da família inteira uma aderência inflexível a rotinas e rituais podendo até evoluir para algo mais grave como por exemplo uma restrição alimentar importante podendo causar até uma anorexia nesse paciente e podem ainda apresentar uma agressividade e hipersensibilidade a estímulos sensoriais isso é bastante importante porque a gente observa não é raro crianças que têm uma altíssima tolerância à dor então muitas vezes com fratura com quadros avançados de infecções e que toleram muito bem a dor e não reclamam então quando vão chegar no atendimento médico já tem uma fratura instalada ou mesmo uma infecção avançada por exemplo motite então precisa ter esse olhar para esse paciente a importância então do diagnóstico precoce a intervenção anterior a cronificação do quadro aumenta as possibilidades de tratamento e ameniza os sintomas que se consolidam progressivamente então quanto antes a gente começar uma intervenção melhor é a resposta a essa intervenção melhor vai ser a aquisição dessas saídas para esses pacientes então eles vão conseguindo ganhar cada vez mais recursos é mais fácil eles conseguirem ganhar esses recursos para poder enfrentar a vida o tratamento é mais efetivo quando iniciado antes dos três anos esses três anos é uma data bem difícil porque o diagnóstico muitas vezes nem fica esperando aquisição de linguagem fica esperando socializar com os amigos fica esperando ir para a escola mas isso acaba não acontecendo então é muito difícil uma criança chegar no consultório antes dos três anos e que é uma fase de vida ainda muito capaz de se adaptar e obter melhor uma melhor relação consigo mesmo e com os outros então é onde eles mais respondem as intervenções não que uma intervenção depois disso não seja importante ela continua sendo importante em qualquer faixa etária muito porque as crianças eles vão crescendo e os estímulos vão sendo diferentes então os estímulos no adolescente diferente dos estímulos da infância da vida adulta do crescer e se relacionar com outras pessoas a busca pelo primeiro emprego então a vida ela vai trazendo outros desafios e as intervenções elas acompanham muito isso apesar das dúvidas e insegurança devido a sintomatologia difusa e as manifestações clínicas sutis nos estados iniciais do autismo na precocidade a intervenção precoce permite ao paciente restabelecer as funções motoras cognitivas e comportamentais então é extremamente importante o diagnóstico para que a intervenção precoce se dê o mais rápido possível então essa acho que essa é a grande mensagem acho que as outras colegas vão falar mais das intervenções mas essa é a mensagem que eu gostaria de passar um diagnóstico bem feito um olhar para as comorbidades e a indicação dessas intervenções precoces para que a gente consiga ter um resultado a curto médio e longo prazo o melhor possível obrigada convidamos neste momento a terapeuta ocupacional Gisele Marola para sua palestra a terapia ocupacional para além da integração sensorial a terapeuta ocupacional a Boa noite. Primeiro de tudo, agradeço pela oportunidade de estar aqui, principalmente a Futura e as outras meninas e a Elie Camp. Daí vocês podem perceber que o título parece que dá um impacto. E vocês devem estar pensando, essa TO não deve trabalhar com integração sensorial. Não, trabalho, sim. Há 30 anos, sou formada e trabalho com integração sensorial, mas o propósito de eu estar conversando hoje com vocês a respeito do que, para além da integração sensorial, é justamente de trazer a oportunidade de dar algumas dicas e orientações a respeito do que a mais a gente pode oferecer para os autistas, para aqueles que não têm a oportunidade de procurar esse tratamento. Porque nós sabemos que nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de tratamento. A integração sensorial está aí. Nós sabemos que é importante? É, mas nem todo mundo vai ter esse acesso de imediato, porque é um tratamento que está dentro de um consultório. Algumas instituições já estão se organizando para ter, mas nem todo lugar ainda está equipado para isso. E é possível, é possível, é possível da gente organizar uma dinâmica, nós, na escola, na clínica e mesmo em casa, de algumas brincadeiras, jogos e atividades do dia a dia, para que a criança também desenvolva essa área sensorial deles. Então, só para vocês saberem e terem a certeza de que eu trabalho com integração sensorial, coloquei aqui umas fotinhos e vou estar sempre passando rapidinho as fotos de gente, porque a gente tem um tempinho curto. Só para vocês terem uma ideia de que eu trabalho com integração sensorial. E aí, vou dizer rapidinho para vocês, o trabalho específico no autismo na área sensorial, devido aos distúrbios que eles apresentam. nessa área. Essas respostas, as dificuldades desse processamento, é bem diferente, porque a gente tem essa habilidade de recebimento no cérebro, e eles não, eles têm uma resposta muito dessa informação que chega aversiva a eles. Então, a hora de interpretar no cérebro é bem doloroso. A gente consegue responder a esses estímulos de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, passar uma escova para se esfregar, para tomar banho, para a gente é normal, a gente se sente tranquilo. Para uma criança, é como se fosse uma dor com o autismo. Então, onde a gente precisa, às vezes, não passar uma esponja e sim passar a tomar um banho com uma mão. Então, a informação que chega no cérebro para eles é muito dolorosa. Então, por isso que a gente precisa trabalhar essas áreas receptivas, sensoriais. E onde é possível da gente, em casa, estimular de outras formas, não só dentro do equipamento de integração sorial. O equipamento de integração sorial são os equipamentos que são suspensos. Daí, nós temos dois tipos que as crianças conseguem chegar a esses estímulos nele. Pela hipersensibilidade e pela hipossensibilidade. A hipersensibilidade são os estímulos que demonstram o comportamento de agitação, de irritabilidade, do choro, das dores, quando que eles sentem na pele. A estereotipia é excessiva com a agressividade. Às vezes, é uma etiqueta na roupa que incomoda. Às vezes, é o sapato apertado no pé, a meia que nos suporta. Totalmente doloroso. O cheiro que nos suporta, o sabor que nos suporta da comida. Então, isso dá uma hipersensibilidade aversiva nele. Então, a gente diz que essa criança tem um sensorial hipersensível. Eles, às vezes, podem se extrair com o zumbido de um avião que a gente nem percebeu que está chegando e passando perto da nossa casa. E ele já percebeu. A mesma coisa com uma abelha. A abelha está vindo, chegando perto. E a gente não percebeu ainda que essa abelha está passando por perto de nós dois. Eu e o autista ali junto. Mas ele já percebeu. E ele já está irritado. Já está irritado. Já está chorando. A gente já está vendo que alguma coisa está acontecendo. E, de repente, a abelha já está ali. Para ele, esse zzzz é muito mais dolorido do que para a gente. Para a gente, é normal. Para a gente, não tem uma dor. É um estímulo que a gente não faz conta. Liquidificador, batedeira, cachorro latindo. Alguns sons muito agudos para eles fazem bastante diferença. Daí, a hipossensibilidade já é aquele autista de que não faz conta. Não faz conta de tantos desses barulhos, desses cheiros. do tombo que leva e se machuca, do toque, das texturas, tanto faz, tanto fez. Para ele, está ali. Então, é o que a gente precisa também estimular mais essa área tátil. E nem dos cheiros, ele não faz conta. Som também não. Então, nós temos esses dois tipos de autista que a gente precisa ter um olhar para saber que tipo de área sensorial, de estímulo sensorial, que a gente deve estar estimulando e oferecendo na brincadeira, com objetos, sons e atividades. Essas crianças hipo, elas são bastante alheias a frio. Então, às vezes, elas ficam de camisetinha, elas tiram a roupa de frio, elas não aguentam ficar com a roupa de frio. Não se importa com o perigo de fogo. Se bobear, passa a mão no fogo e nem percebe. E ignora o barulho. Ignora bastante o barulho. Elas apresentam necessidade em comum de tocar certos brinquedos. Não se importa com o áspero que tem no brinquedo, com a aspereza, com ondulações, nada. Daí algumas coisas aqui eu já falei. As respostas à sobrecarga sensorial podem variar. Como sim variar? Desligar e desconectar-se do ambiente. Essas respostas podem acontecer. Pode se preocupar demais com o ambiente, a criança, como ela também pode se distrair-se. Tanto pode ter esses dois lados dentro de um autismo. Tanto um como o outro pode se apresentar. E comportamentos negativos, como agressão ou fuga. Tem aqueles um que tem agressividade no ambiente, e aquele um que fica lá apático. Não está nem aí com nada que acontece à volta dele. E a sensibilidade pode mudar. De um tempo, ela pode, sim, ter um comportamento mais de agressividade, e depois, com outro tempo, ela já não tem mais assertividade, agressividade, e ela já está mais passiva. Não está mais tendo esses comportamentos e não apresenta mais reações. Aquelas mesmas coisas que ela apresentava antes. Essas ações podem mudar de um tempo para outro. E os receptores sensoriais são esses. Visuais, auditivos, táteis, os cheiros, os orais, que é o paladar, o vestibular e os próprios receptivos. O vestibular e os próprios receptivos, eles são mais utilizados dentro de uma sala de integração sensorial associados com os outros, por causa dos equipamentos da integração sensorial suspensos. Mas eles são também capazes de a gente elaborar e criar dentro de alguns outros espaços. em casa, no jardim, no quintal, na própria sala, de casa. Soltar a imaginação, tá? E aí, o que eu pensei aqui com vocês? De trazer mesmo fotos de algumas possibilidades, que eu vou estar passando meio que rapidinho, de possibilidades de cada dessas áreas sensoriais, para vocês verem. E são bastante fotos, então, vou ter que passar rápido, porque o tempo nosso é curto. E, no final, eu vou dizer para vocês alguns exemplos de a gente integrar essas áreas sensoriais, de alguns exemplos que eu posso dar de orientação, tá bom? Na área visual, né? O que geralmente eles respondem na área visual, dentro do autismo, são de luzes intermitentes, tá? As luzes intermitentes não é uma luz parada como essas nossas, né? E nem colorida, parada. E sim de acende e apaga. Ou de duas intermitentes, né? Dentro de um mesmo brinquedo. Acende e apaga. Eu coloquei aí para vocês esse compridinho da galinha pintadinha, tem uma hélice, que eles também gostam de giro, né? Mas tudo tem o seu limite, né? Eles gostam, ajudam a se organizar, de eles pararem de ter alguma crise, de se organizar, olhar, prestar atenção. Gostam, mas tudo a gente precisa saber o limite, até onde ele conseguir se organizar para a gente poder ir para outra atividade, porque ele já se organizou, né? E aí a gente consegue dar continuidade no que nós estávamos fazendo. Ali tem as bolas de... Que vocês já conhecem, que a gente encontra muito por aí, que são também de estimulação tátil, né? E aí são umas luzes. As garrafas sensoriais, que eu acho que está muito na moda, né? Acho que todo mundo já conhece, né? Essas garrafas aí, elas são legais de serem trabalhadas, mas eu sempre peço para que exista uma moderação e saibam utilizar. Elas dão resultado, sim, mas precisa ter uma consciência para ser utilizada, né? Esse é um semáforo, né? Que tem as três tipos de cores de luzes, né? Que a criança consegue se organizar, pegar o foco e muda a cor intermitentemente. E esse tipo de brinquedo aí são aqueles tipos de luzes que inicia forte e vai sumindo devagar, dá até uma calmaria, né? E depois ela aparece devagar e fica forte. Depois ela vai sumindo e sempre mudando de cor. De cores, várias cores. Não é a mesma cor que aparece e some. Os painéis de luzes e os ambientes superestimulados. Esses painéis de caixas de luzes, que ele é bastante utilizado em outros métodos de ensino também, né? Onde que uma luz vai acendendo e apagando o intermitente da outra. E os quartos de luzes, que hoje também são bastante utilizados dentro do ambiente de integração assessorial. Nesse quarto, você pode ver que tem vários estímulos de luzes. Ele é mais utilizado dentro de uma criança que apresenta uma hipossensibilidade, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também, porque não é qualquer criança autista que aguenta esse tipo de estímulo, né? Mas tem umas que respondem muito bem e precisam disso para poder se organizar. Elas pedem esse estímulo, né? Como se fosse uma balada, né? Uma discoteca, na verdade. E aí vem a área sensorial auditiva. Auditiva já é bastante comum de sensibilidade, que bastante apresentam, né? Da hipossensibilidade auditiva, onde muitos precisam do abafador. Eu já vejo bastante comum isso, que alguns precisam disso para ir para a escola regular até. Devido até mesmo da campainha, o sinal da escola de entrada, o sinal entre uma matéria e outra, o término para recreio, lanche, e o término da escola, que esse sinal é muito agudo, eles não aguentam, né? Então, tem muitos que precisam... E o recreio, corre-corre, essas coisas. Então, alguns precisam muito desse abafador. E outras crianças também já precisam mais de uma calmaria de música clássica, né? E daí também procuram esse tipo de fone, mas para outro tipo de estímulo, não só para abafar. Música ritmada. E aí, três tipos de estímulo auditivo seria o microfone de eco, que, com a minha experiência, eu venho percebendo que eles gostam muito e acabam até desenvolvendo muito mais o som e de soltar mais esses sons de fala e tudo mais, que é o retorno da própria voz, o próprio som da boca deles, né? que é a saída da voz deles, o megafone, que é a mesma coisa, só que daí é um pouco mais... como falam? Com eco, né? Com eco mais cantado no megafone. E os instrumentos musicais, que eles procuram sempre um ritmo deles, né? nos instrumentos. Alguns gostam muito de teclado, daí eles têm um ritmo certinho. Chocalhos, que daí a gente dá para confeccionar, tem coisas que... Muitas coisas dá para a gente confeccionar dentro de casa mesmo, dentro da escola mesmo, não necessariamente ter que comprar. A área tátil, né? Que são as massinhas, daí vem diversos tipos de massinha, desde massa caseira, massa caseira que daí, com aqueles que precisam da necessidade oral, de tudo leva à boca, tudo precisa experimentar, que ainda põe tudo na boca, é o mais indicado, porque é feito de trigo, sal e corante alimentício, ou que suco, né? Que também dá aquela cor. E daí não tem problema nenhum de pôr na boca, que eu inicio sempre com essa, para não realmente não ter problema nenhum. Como também existem outras caseiras, né? Como também tem hoje bastante no mercado aquelas com areiosas, essas daqui com texturas, que é de... sagu, não, essa é de isopor, mas dá para colocar no meio da de modelar sagu, outros grãos, tem gente que põe arroz, tem gente que põe feijão no meio, né? Então, hoje, tem bastantes tipos de massas também. Tem a geleca, tem a amoeba, tem smiley, né? Tem vários. E ajuda a desenvolver a área motora, né? Tem gente que... Eu já escutei de uma mãe falando assim, ah, estou trocando de TO, porque a ATO ou ela brinca de lego, ou ela brinca, porque daí é brinca, né? Ou ela brinca de lego, ou ela brinca de massinha, né? Mas precisa ver qual é o contexto de se brincar. Porque a massinha tem o porquê brincar, o lego também. Então, não é brincar por brincar com esses dois materiais. Daí tem os grãos e outros, né? Os grãos justamente também para a área sensorial tátil, mas também sempre buscando a coordenação motora. Aí é o arroz colorido, que sempre se coloca dentro de uma bacia, com os brinquedos preferidos, para buscar mesmo aonde que está lá dentro o brinquedo preferido dele, que tem que enfiar a mão, procurar. Aí tem a areia colorida, sagu, bolinha de isopor. E eu gosto muito de usar produtos alimentícios, devido também a essa necessidade oral que eles têm de tudo ir para a boca. Aí tem a farinha de milho, e aí eu acabo estendendo para granulado de chocolate, farinha de trigo, maizena, farinha de trigo e maizena, se vocês pegarem na mão para quem é mulher e vai na cozinha, sabem que a sensação é totalmente diferente. O sagu cozido, não só cru, o macarrão parafuso, macarrão ave-maria, macarrão espaguete, tudo cozido também, que também é outra sensação na mão, não só o cru. A gelatina que a gente congela, que a gente coloca na geladeira com o seu brinquedinho preferido, não muito também duro, mas aguadinho, para que a gente tenha que enfiar a mãozinha lá dentro e procurar e tirar daquele meio da gelatina, e gelatina colorida. Então, tem vários meios da gente procurar um jeito de estimular essa área com produtos de casa. e que possa colocar na boca, que não vai ter problema nenhum de ingestão. Aí tem a bolinha gel, que hoje está na moda, na alta. Os brinquedos que vibram, que dão aquela vibração na mão, que eles gostam bastante. E também tem as luzes. A caneta vibratória, que eu uso bastante, porque eu já desde os três anos, mesmo com a integração assessorial, eu saindo, eu não faço a integração assessorial o tempo todo, as 45 minutos na sala de integração. Chega uma hora, nós vamos no final, 15 ou 10 minutos, desde os três aninhos, nós vamos lá para outra sala e vamos para uma mesinha. Porque vai chegar uma hora, vai estar lá na escola e vai ter que sentar na mesinha. Então, a gente tem que começar a vivenciar isso desde pequenininho. Então, a gente vai lá para a exploração de mesinha, sentar já com materiais gráficos grossos na mão. Então, aqui tem a caneta vibratória, que daí já começa a dar as próprias recepções na mão, já começa a sentir os materiais na mão, sabe que isso acontece, alguma coisa ali no papel. Então, a gente já vai trabalhando isso. Além da estimulação tátil. A boia de água, que daí não vem só na mãozinha, a gente aproveita todo o corpo da criança. E aí entra os cheiros. Potes de essências. Não precisa ser só potes, a gente pode buscar palito de sorvete, brincar com esse palito de estar ali por perto de essências e estar sentindo o cheirinho. As essências, geralmente, são tudo de frutas, as essências que a gente procura no supermercado. Procurar sempre do menos cheiroso para depois, os mais fortes, vamos pensar assim. Eu tenho uma caixinha dessa aí, que era de um brinquedo, é lógico que eu joguei o resto do brinquedo, fiquei só com a essência. as canetinhas que eu coloco já de propósito desde o começo na vida das crianças, as canetinhas com cheiros de fruta, muito gostoso, agradável, como tem as canetinhas fedidas, desagradáveis. Os cheiros da experimentação do dia a dia mesmo, que podem ser as frutas, comidas, outros tipos de comidas, mas as frutas acho que são mais aceitáveis. É lógico que daí sempre entra a parte da seletividade, mas a gente, mesmo assim, como é cheiro, a gente vai tentando já aparecer dentro do processo de brincadeira, do terapêutico, em casa. Daí já também os conhecimentos de cheiros fortes, os temperos, aí tem a canela, o vinagre, o cravo e a mostarda. E aí já entram os orais. Os orais, coloquei como estímulos sensoriais o sopro, pus aí um apito, tem aqueles línguas de sogra de que hoje eu não vejo muito em mais festas infantis, que eu também acho bacana, mas ainda tem para vender em lojinhas que eu andei vendo. Brincadeiras de assoprar canudinho para pinturas e bolinha de sabão. Bolinha de sabão é bárbaro, porque também ajuda na estimulação visual. Os movimentos de sugar, que estão dentro do dia a dia, fono também ajuda muito nisso, e até coloquei aí para ajudar também os canudinhos de papel, que estão em alta e hoje aqui no nosso município também é lei. os alimentos crocantes, que aí entra a maçã, a barrinha de cereal, a bolacha salgada e as frutas secas. Os alimentos borrachudos, que vem entrar a bala de goma, a uva passa, a bala de gel, não, de... esqueci. geléia. Gelatina. É, gelatina. E também tem aquela badana passa, que também é muito legal. Esqueci de pôr aqui, porque eu acho muito legal a badana passa. E os azedos, que são essas da Fini, que eu acho que é o que mais está na moda hoje. As frutas cítricas, eu coloquei o limão, porque é para não ter que colocar tudo. e a batatinha chip, que não parece, mas ela é azeda. Os macios e gelados, a banana entra no macio, gelados são sorvete, chupi-chupi. Aí vem a estimulação proprioceptiva, que entra muito a cama elástica, mas não precisa ser a cama elástica. A gente pode também pular de umas almofadas, no colchão, que é gostoso, no sofá. Daí eu coloquei cinto de arroz. Por quê? Porque temos aí também alguns outros componentes aí no mercado, que tem os coletes de peso, que ajudam a criança a se organizar, na própria excepção. Tem aí aquelas roupinhas de neoprene. Tem, tem também. Só que a gente sabe o valor de cada coisa dessas. Mas eu tenho visto resultados também com um cinto desse de arroz, que é o mesmo resultado. E as situações que a gente quer na postura de sentado, para poder fazer uma atividade de mesa. Então, por que não fazer um cinto de arroz? Então, assim, para a gente que está hoje no ensino de uma escola pública, por que não? Aí tem as caneleiras, para deixar a criança com o pezinho no chão. Daí escovação com movimentos rápidos ou lentos membros superiores e inferiores, as articulações, uma compressãozinha, movimentos em bola, de balanço para frente e para trás, com a mãozinha na mão, para dar uma própria excepção. As brincadeiras de cabo de guerra, os vestibulares, que sempre entram as balanças, caixas de empurrar, lençóis ou edredons para se puxar, balanços diversos. Daí a balança, vocês podem pensar de qualquer jeito, até as redes de Nordeste, os parques da praça, gira-gira, escorregadouro, o que vocês puderem pensar. E sempre pensando em recursos para auxiliar diretamente a escola. A terapia ocupacional sempre tem que pensar nisso. E daí o que a gente pode pensar? Sentar num disco sensorial para dentro da sala de aula, em vez de a gente buscar bola, essas outras coisas, para dar um input sensorial, almofadas vibratórias, que também dá esse input e ajuda na atenção e concentração e nivela a criança na posição sentada. Um plano inclinado, os apoios visuais para se organizar na rotina e saber o que vem antes e o que vem depois. Aí eu só coloquei uma foto na posição do quadril e apoio dos pés, quando sentado. Aqui é uma criança que nunca para sentado e na minha sessão fica 45 minutos sentada, porque eu dou essa posição para ele, daí onde ele consegue se organizar. Os apoios do braço corretos, o antiderrapante para não ficar se deslizando na cadeira. E a gente, desde os três aninhos, está sempre oferecendo já materiais que vão prever uma grafia mais tarde. Aí eu tenho um rolon de tinta, areia para escrever com os dedinhos, para fazer uma bola, os giz já de lousa numa brincadeira de um livro. Então, aí vocês verem algumas possibilidades que, por exemplo, vamos unir duas atividades aí de sensorial para que a criança se organize e integre essa área sensorial. Ou chupar o canudinho de um suco fazendo uma outra atividade de mão dentro de uma atividade tátil de buscar seu brinquedo preferido. A pepa, por exemplo, nos grãos de arroz. E ali no meio vamos tomar o seu suquinho. Se ele já toma com o canudinho, chupar o canudinho já dá aquele input sensorial de atenção, porque quando a gente chupa, dá um sistema sensorial já de atenção. A gente sabe disso. Já uniu duas áreas sensoriais aí, além do visual. Três. Então, isso é possível da gente fazer uma integração sensorial numa atividade dentro de casa, dentro da escola, como? Através desses inputs de cadeira, sentado em mesa, para dar um tempo de atenção maior. Se precisar de habilidades manuais, ter uma caixinha aqui onde ele está irritado e ele gosta de coisas sensoriais, bolinha de gel desse tamanhinho, não precisa ser uma coisa enorme. Lá, conseguiu-se acalmar, a irritabilidade diminuiu, caixinhas de pompom, sei lá o quê, daí ele volta na atividade dele. Então, é da gente buscar esses recursos para que ele consiga se organizar e voltar no seu ritmo dentro da sala de aula. Eu falei tudo correndo, porque a gente tem... Eu já recebi aqui, acho que eu já passei os cinco minutos, porque a gente tem um tempo. Se desse, a gente ficaria mais tempo para dar mais algumas orientações, mas eu acho que eu consegui passar tudo. No início, eu estava bastante nervosa, mas eu acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês. Muito obrigada a todos e espero que vocês tenham conseguido entender aí a minha colocação. Está jóia? Obrigada. Obrigada. Nós gostaríamos de lembrar que dúvidas e perguntas podem ser encaminhadas por escrito nos formulários que estão com a equipe organizadora. Daremos início agora ao segundo painel desta noite, com o tema Análise do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista. Intervenções baseadas em evidências científicas. Nossas painelistas são integrantes do grupo Abacadabra. Por favor, recebam as psicólogas Ana Carolina Espanha e Mariana Valente Talarico. Aplausos 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou a Mariana, sou uma das psicólogas do Grupo Abacadabra, e nós, primeiro, gostaríamos de agradecer a todo mundo que está aqui ainda, numa quinta-feira à noite, interessado no tema, que é muito importante para a gente. A gente fala disso todos os dias, porque a gente trabalha com isso e a gente quer levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Também queríamos agradecer à equipe da Futura, principalmente à Andréia, que se esforçou muito para que esse evento acontecesse, e estamos muito felizes de estar aqui também. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do que é a análise do comportamento aplicada, que vocês já devem ter ouvido falar bastante por aí, que é um assunto bem atual. E a gente não tem muito tempo, então a gente vai falar bem, de uma forma geral, e depois a gente está disponível para dúvidas, e-mails, o que vocês precisarem, a gente está disponível. Probleminhas técnicos. Pessoal, boa noite. Nós estamos com um pequeno problema técnico, enquanto ele é resolvido, eu vou aproveitar o momento para dar alguns recados para vocês, para aproveitar o tempo. Nós temos uma lista de presença, que eu peço que vocês assinem antes de ir embora, e vocês receberão um certificado dessa noite, que deverá chegar no e-mail de vocês, que foi cadastrado no momento da inscrição. Então, eu peço que, na lista de presença, vocês já confiram se esse e-mail está correto. Vocês receberão esse certificado em até 10 dias. Esse evento está sendo gravado. Então, junto com o certificado, vocês vão receber o link da gravação do evento. Caso precisem dessa gravação antes desses 10 dias, principalmente os profissionais de educação e de saúde queiram compartilhar essas informações com os colegas, no site da Câmara, vocês vão encontrar lá no ícone Institucional, Escola do Legislativo, inscrições. Onde vocês fizeram a inscrição, vai ter lá os materiais e vai estar o link desse evento da gravação. Vocês podem compartilhar com os colegas, nas redes sociais, enfim. As dúvidas e perguntas podem ser direcionadas à equipe organizadora, que está na mesa ali, e a equipe da Futura e da Abacadabra se comprometeu a responder todas as perguntas. Infelizmente, nós não temos tempo para que essas perguntas sejam respondidas hoje, num debate, mas elas se comprometeram a responder essas perguntas para vocês, por e-mail ou por telefone, no formulário que vocês vão responder, inscrever ali. Ok? Meninas. Obrigada. Obrigada. Bom, então, a gente vai começar a falar um pouquinho da análise do comportamento aplicada ao autismo, intervenções baseadas em evidências científicas. A gente escolheu esse foco principal porque a gente acha que é muito importante falar sobre as evidências científicas também. Bom, a análise do comportamento, ela é uma área da psicologia. Assim como a gente tem a psicanálise de Freud e outras teorias bastante conhecidas dentro da psicologia, a gente tem a análise do comportamento. Essa ciência, ela é baseada em três pilares principais. A pesquisa básica, a parte da teoria, que é o behaviorismo radical, e a aplicada, que é a nossa área de intervenção. Então, ela não é algo tão simples, ela é uma ciência que engloba tudo isso. E a análise do comportamento aplicada é parte dessa ciência. Então, não é tão simples a gente sair falando que a gente trabalha com a aba. A gente precisa entender essa ciência, conhecer os princípios, os procedimentos, para poder colocar em prática e fazer uma análise do comportamento aplicada. Ela pode ser aplicada em qualquer contexto, desde que tenha comportamentos e relações humanas. Então, acho que muita gente já deve ter ouvido dizer que é um método de intervenção para crianças autistas. E, na verdade, a gente tenta combater essa ideia que está sendo propagada, porque não é um método, é uma ciência, e não é só para crianças autistas. Todo e qualquer indivíduo que tenha uma queixa comportamental, que esteja em uma relação humana com outras pessoas, em um grupo, a gente pode intervir. Um dos aspectos fundamentais para realizar essas intervenções intensivas é o ensino sistemático e simultâneo. Então, muitos comportamentos são ensinados concomitantemente, ao mesmo tempo, e a aprendizagem e o ensino desses comportamentos devem ser coordenados. Por isso que a gente precisa estudar muito cada caso, cada indivíduo, e fazer uma análise individualizada de cada paciente, para a gente conseguir colocar em prática a nossa intervenção. Portanto, a gente sempre coloca esse slide para deixar bem fixado na cabecinha de todo mundo. Não é um método, é uma ciência. É uma intervenção baseada em evidências científicas. Quais são os principais objetivos, os objetivos gerais, da análise do comportamento aplicada? Ampliar repertório. Então, a gente vai avaliar o repertório daquela criança, daquele paciente, para a gente ver quais são os repertórios, os comportamentos que a gente precisa ampliar. Comportamentos, de uma forma geral, para análise do comportamento, tudo é comportamento. Então, a gente vai avaliar e vai ampliar esse repertório, nas áreas de linguagem, de vida diária, de brincar, e assim, dependendo da necessidade de cada paciente. A gente também vai trabalhar para minimizar os repertórios disfuncionais. Então, existem barreiras para o aprendizado daquele paciente que a gente precisa reduzir. Às vezes, as crianças têm muita estereotipia, ou têm muitas ecolalias, que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança e se tornar mesmo uma barreira de aprendizagem. Então, nesses momentos, a gente vai trabalhar para reduzir esses comportamentos disfuncionais. E, além disso, a gente vai trabalhar para que haja uma generalização de tudo que a criança aprende dentro da intervenção, ela precisa levar para os outros contextos. E esse tem que ser um objetivo da intervenção. Não adianta a criança aprender só dentro da nossa salinha, com a nossa intervenção, e não levar para fora. Então, o nosso terceiro objetivo principal é trabalhar essa generalização com esses pacientes. Bom, qualquer prática baseada em evidência, ela tem como objetivo mesclar o conhecimento científico e a prestação de serviço, que vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes, desses usuários. Ele envolve o processo de tomada de decisão, que integra a melhor evidência disponível com o conhecimento clínico, os valores e o contexto do cliente. A maior parte dessas práticas, elas vão cumprir os padrões para ser baseadas em evidências que são advindas da análise do comportamento. Então, a gente trouxe aqui o que significa uma prática baseada em evidência e o que as nossas pesquisas vêm mostrando, que a maior parte das práticas que cumprem esses padrões para serem consideradas baseadas em evidências são advindas da análise do comportamento. Então, tudo o que a gente falar aqui, tudo o que a gente mostrar, não é só advindo da nossa prática, e sim das pesquisas que muitas pessoas fazem, no Brasil e fora do Brasil principalmente, e a gente se baseia nisso para fazer a nossa intervenção. Bom, a gente vai falar um pouquinho como funciona a intervenção dentro do nosso grupo, que é a maneira como a gente se estruturou, acreditando também ser a melhor intervenção a partir de estudos científicos. A gente sempre começa com uma avaliação inicial, então, essa avaliação é composta por três etapas, para ser uma avaliação muito completa e a gente conseguir conhecer essa criança da melhor maneira possível num pouco tempo de avaliação inicial. A gente vai até a casa da criança, observa a criança, conversa com os responsáveis, a gente vai até a escola da criança também para observar e conversar com a equipe pedagógica, e a criança vem até a clínica uma vez, uma sessão, para a gente fazer uma aplicação de instrumentos mais específicos da nossa área. Depois dessa avaliação, a gente faz uma devolutiva com os responsáveis, e nessa devolutiva, a gente faz a proposta de carga horária de intervenção. A carga horária da intervenção, ABA, ela é muito mais intensiva. As crianças, tem criança que faz terapia todos os dias, tem criança que faz três, quatro vezes na semana, e uma sessão mais longa, de uma hora e meia, duas horas. Essa carga horária, ela só é definida a partir da avaliação inicial, porque cada criança tem a sua necessidade, tem as suas individualidades. Não adianta a gente achar que todas as crianças precisam de 40 horas de intervenção. Esse é um modelo que vem de fora, e que lá tem outras estruturas, outras realidades, e aqui, para a nossa realidade, a gente avalia cada criança para ver a necessidade de cada um. E aí, depois que a gente faz a avaliação, a gente começa a intervenção. Esses atendimentos são sempre domiciliares dentro do nosso grupo. Essa é a estrutura do grupo Abacadabra. Existem outras maneiras de trabalhar, mas essa é a forma que a gente acredita que é o que dá mais resultado e é mais positivo para a criança, de acordo com o que a gente estuda. A gente tem uma equipe de terapeutas, porque, a partir disso, a gente consegue trabalhar a generalização, que é o terceiro objetivo principal do ABBA. Então, a mesma criança é atendida por diferentes terapeutas, justamente para que ela aprenda a responder da mesma maneira ou de maneiras semelhantes para diferentes pessoas, diferentes adultos. E a gente também faz o acompanhamento escolar, o acompanhamento terapêutico escolar, quando é necessário. Quando a gente avalia que aquela criança precisa de uma atenção individualizada, o tempo todo na escola, a gente faz esse acompanhamento. Mas não é toda criança autista que precisa desse acompanhamento. Como eu já disse, é muito individualizado. Cada um tem as suas necessidades. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os programas de ensino, das habilidades básicas. Eu sou a Carol. Então, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. O que são essas habilidades básicas? São algumas habilidades que a gente considera como pré-requisito para a aprendizagem de habilidades um pouco mais complexas. Então, por exemplo, contato visual, sentar. São habilidades que a gente considera como pré-requisitos para outras inúmeras habilidades que a gente vai trabalhar no programa de intervenção de cada criança. Então, o programa de sentar. Ele tem como objetivo permanecer, fazer com que a gente ensine a criança a permanecer sentada, mediante instrução, mediante demanda, mediante brincadeira. Então, se a gente não ensina a criança, o paciente, a permanecer sentado, muito provavelmente ele vai ter baixo rendimento escolar, ele vai ter baixa interação social. Então, é uma habilidade que a gente pondera, e a gente, quando eu digo, são os estudos, não o grupo Abacadabra, que é uma habilidade essencial para treino. Como que a gente treina permanecer sentado? Mediante manejo de reforçadores, a gente chama. Então, o que são reforçadores? São itens, brinquedos, atenção, até mesmo alguns comestíveis, que a criança gosta muito. Então, com o manejo desses itens, a gente faz com que ela permaneça sentada por um período de tempo pré-determinado. Então, a gente começa com alguns segundos, e aí a gente vai aumentando esse tempo de permanência sentada, até que a criança consiga generalizar isso dentro de sessão, e aí a gente, aos poucos, vai levando isso para outros contextos também. mando. O que é o mando? O mando é solicitar pelo que a criança deseja. Então, solicitar por coisas, solicitar por atenção, solicitar por ajuda, dizer o que quer ou até mesmo o que não quer. Então, existem diversos tipos de mandos, de formas de solicitar as coisas. Então, pode ser por apontar, quando a criança ainda não tem o verbal, o vocal desenvolvido, ou seja, quando ela ainda não fala. Então, aquele negócio de que o meu filho é muito independente, então ele pega no meu braço e ele me leva até a cozinha para pegar o que eu quero. Não é a forma adequada de solicitar por algo. Da mesma forma que ela escalar lá o balcão da cozinha para pegar um biscoito também não é adequado. Então, ela precisa indicar de uma forma mais funcional para que todos entendam aquilo que ela quer. Então, apontar é uma forma, o verbal mesmo, o pedir, é uma outra forma. E aí, a gente também trabalha dentro do grupo Abacadabra com o PECs, que é um método que é baseado na análise do comportamento e é um método por troca de figuras. Então, como é que é? A criança tem uma pastinha dela que contém as figuras de coisas que ela gosta, de comer, coisas que ela gosta de fazer, coisas que ela gosta de brincar. E aí, mediante a entrega da figura para o ouvinte, a criança tem acesso àquilo que ela quer. Imitação motora. Então, é importante a gente ensinar a imitação motora para os nossos pacientes. Geralmente, a imitação motora, dentro de casos de desenvolvimento típico, ela acontece de forma natural. Então, a criança, quando começa a socializar com os pares e com os adultos, ela invariavelmente olha e repete. Ou então, ouve e dentro da possibilidade da faixa etária dela, ela repete. As nossas crianças, os nossos pacientes com desenvolvimento atípico, eles têm essa dificuldade de imitar de forma mais espontânea. Então, a gente precisa treinar isso com eles. Treinar a brincar, imitar brincar, imitar movimentos motores grossos, imitar movimentos motores finos e por aí vai. Linguagem receptiva. O que é isso? Linguagem receptiva é quando a gente recebe uma instrução verbal de uma outra pessoa e a gente consegue entender aquela instrução e a gente consegue seguir aquela instrução. Parece simples, mas é mais complexo do que pode parecer. Então, quando a gente dá um comando, muitas vezes a gente ouve bastante lá no nosso consultório, na nossa primeira conversa com a família. Carol, eu acho que ele é surdo, porque ele não me responde. Eu peço para ele fazer tal coisa e ele me ignora. Então, as nossas crianças, elas têm uma dificuldade bem significativa nessa área de habilidade, de receber essa instrução e realizar essa instrução. Então, também, isso precisa ser ensinado de forma mais efetiva e intensiva. Além do mais, não é só seguir a instrução, é também reconhecer, então, a gente fala que é discriminar, diferenciar emoções, figuras, objetos, pessoas, familiares e por aí vai. O que é o emparelhamento? O emparelhamento é quando a gente trabalha com a criança relação de modelos. Então, o que é igual com o quê? O que se difere de quê? Qual é a categoria que o sapo, o cavalo e o cachorro pertencem? O que são talheres? Qual é a categoria talheres? Que aí é o agarfo, faca, colher. Então, a gente ensina a criança a separar, a discriminar e a entender que o verde vai igual com o outro verde, que o alface, o repolho e a rúcula são verduras, fazem parte de uma mesma categoria e por aí vai. Brincar. Brincar funcional. Então, se as nossas crianças, os nossos pacientes, eles têm dificuldade de imitar, invariavelmente, o brincar, ele fica prejudicado. Porque dentro do brincar existe muita imitação. Então, pegar o carrinho, empurrar, fazer som com o carrinho. Quando uma criança vê a outra brincando de boneca, de jogos, de trocas de turno, que a gente chama, então, é a minha vez, é a sua vez, as nossas crianças também precisam ser treinadas de forma mais intensiva no brincar. Não é um brincar que eles, de uma forma geral, aprendem espontaneamente. Quando a gente fala de brincar, a gente diz tanto do dar, dar função adequada àquele brinquedo, então, não é pegar o carrinho e ficar rodando a roda do carrinho, olhando para ele, e sim pegar o carrinho e empurrar o carrinho. Então, a gente ensina as crianças a dar função para aquele brinquedo, a função adequada. Ecoico. Na verdade, a gente chama de imitação vocal. Então, para a criança aprender a vocalizar, a falar, ela precisa, primeiro, aprender a imitar o que os outros falam, porque daí ela ouve e aí ela repete. Para isso, é imprescindível que a imitação motora esteja bem instalada nessa criança, nesse paciente. Sem a imitação motora, a imitação vocal, ela é muito difícil de acontecer, de emergir, a gente fala. Tato. O que é o tato? Então, parece que a gente está falando de coisas de tato, de encostar, questões táteis e, na verdade, não. Tato, a gente remete ao nomear, nomeação. Então, nomear eventos, nomear objetos, nomear pessoas, nomear emoções, nomear cenas e por aí vai. Então, vocês vão percebendo que, cada vez mais que a gente vai passando os slides, vai ficando um pouco mais complexa essas habilidades. Por isso que a gente, lá atrás, precisa ensinar a criança a olhar para a gente. Porque se ela não olha, ela não vai conseguir imitar. Esperar. Então, muito do que a gente viu hoje nas palestras é a dificuldade que as crianças têm de uma forma de... uma questão mais comportamental mesmo. Então, as nossas crianças, os nossos pacientes, eles têm questões comportamentais que são, de uma forma geral, bastante significativas. E aí, essa questão comportamental acaba que vira uma binra, que vira um disruptivo, a gente chama comportamentos disruptivos, ou seja, que não são adequados, que são indesejados naquele momento, naquela situação. E, muitas vezes, porque ela não sabe esperar. Não consegue esperar, tem uma intolerância à frustração, e ela quer aquilo naquele momento, naquela hora. E aí, então, a gente também ensina as nossas crianças em contexto terapêutico a esperar. Então, como eu falei um pouquinho lá atrás, jogos de regras, ou seja, jogos de turno. São jogos em que a criança, quando a gente trabalha ou esperar, a gente já começa a trabalhar também dentro desses jogos, a minha vez e agora é a sua vez, agora você espera que é a vez do seu amigo, regras do jogo, e por aí vai. Autoajuda. A gente denominando de autoajuda as atividades de vida diária. Então, como as nossas sessões, elas são realizadas em casa, no contexto domiciliar, a gente consegue muito amplamente trabalhar isso com as nossas crianças, com os nossos pacientes. Então, a gente ensina a comer, a gente ensina a tomar banho, a gente tira, ajuda no desfraude, a gente ajuda na questão do vestir-se, e por aí vai. Então, a gente, na verdade, dá pitaco em tudo quanto é lugar. Então, alguns procedimentos, vou passar rapidinho, porque essa é uma parte um pouco mais técnica, mas são procedimentos que são baseados em evidências científicas, inclusive na análise experimental do comportamento. Então, modelagem, por aproximações sucessivas, ou seja, a cada resposta próxima da ideal que eu espero, a gente vai reforçando, a gente vai recompensando. É o reforço diferencial, análise de tarefas, então, a gente pega tarefas que têm uma ampla gama de comportamentos, e aí a gente destrincha em pequenas etapas, por exemplo, lavar as mãos, eu já consegui destrinchar o comportamento de lavar as mãos em 17 etapas, para que a criança fosse aprendendo cada etapa de forma consistente. Extinção dos comportamentos indesejados, ou seja, não dar atenção, ignorar, e aí redirecionar essa atenção, esse foco para esse paciente no momento em que ele cessar esses comportamentos. E, claro, sempre orientações à família, orientações na escola, eu acho que o trabalho em conjunto, o trabalho alinhado com todas as esferas daquele convívio, daquela criança é de suma importância. é a troca de experiências e a troca de conhecimento dentro da sua, dentro de cada especificidade da área. Então, aí um exemplo de análise de tarefas, é ensinar a montar um quebra-cabeça. Então, no início, ele começa com todas as partes montadas, apenas a primeira que a criança precisa encaixar, e aí a gente vai passo a passo até que a criança consiga encaixar, montar o quebra-cabeça inteiro. Algumas estratégias que podem ajudar, tanto em casa quanto também na escola, o uso da rotina visual, treinamento e orientações de pais, enriquecimento do ambiente sensorial e adequações estruturais e ambientais. Por exemplo, apoio para os pés, uso do banheiro, pistas visuais, adaptadores manuais e por aí vai. Pessoal, aqui é um gráfico para vocês terem acesso a como que a gente faz coleta de dados. Então, a análise do comportamento aplicada, ela não é nada sem coleta de dados, ela não é nada sem gráficos, ela não é nada sem planilhas. Então, para ser baseada em evidências, a gente precisa coletar esses dados e ter essas evidências. Então, aí é o sujeito 1, uma imitação motora de bater palmas. Então, a cada dia, a cada sessão, a gente vai registrando e colocando em gráficos. Vocês podem observar que depois de 10 sessões, treinando de uma forma efetiva, a criança conseguiu contemplar 100% de todas as tentativas. Isso daí é análise do comportamento, que é uma ciência baseada em evidências científicas. quando a gente mostra de fato que o comportamento é instalado, que acontece o aprendizado. Aí é um protocolo que a gente usa de avaliação de linguagem, de avaliação de linguagem, habilidades básicas e etc. Então, os quadradinhos azuis foram a primeira, a nossa primeira avaliação com essa criança e após um ano de intervenção, os quadradinhos vermelhos, eles foram as habilidades, os itens e os tópicos que essa criança conseguiu contemplar. Parece pouco, mas é muito. Então, aí também a gente consegue mostrar. Olha só o que o seu filho fazia há um ano e olha só o que ele já consegue fazer agora. Essa é uma folha de registro nosso, então é a primeira resposta, o que é isso? É quando a gente treina na primeira vez em sessão naquele dia e a criança precisa pontuar sim, três vezes consecutivas para a gente entender que é uma habilidade que é... Três vezes consecutivas por três dias seguidos para a gente entender que é uma habilidade que já está instalada. A gente não deixa de trabalhar essa habilidade, a gente continua trabalhando uma manutenção dela, mas a gente também daí coloca novas metas dentro dessa folha de primeira resposta. Rastreio de desfraude, então esse é o modelo de tabela que a gente usa, não sei se dá para ver direito, então aqui a gente tem o local, horário, se a fralda está seca, se a fralda está molhada, se a fralda está de cocô e o nome do responsável. Então a gente registra tudo para a gente saber qual é o melhor período que a criança vai ficar sem fralda, qual o melhor período de tirar a fralda para oferecer o uso do vazinho e por aí vai. Aqui é uma folha que a gente fez, que a gente está ensinando uma criança a sair com a mãe sem que saia correndo no meio da rua. Então olha como a gente monta cada registro, cada necessidade de cada paciente, a gente tem uma folha específica para isso. Então aqui são cinco tentativas, distância curta, média ou longa, a resposta foi sim ou não, e aí qualquer tipo de observação ou dicas, intervenções que foram necessárias nesse momento. Então é isso, a gente queria agradecer em nome do Grupo Abacadabra pela presença de vocês, novamente pelo convite e a gente se coloca à disposição para aquilo que vocês precisarem. Muito obrigada. Agora, a advogada Verusca Furlan Carreiro fará a palestra de encerramento desta noite com o tema Direitos e Saúde Direcionados à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. De acordo com o Direitos em torno-feira da Embrapadabra Obrigada. Já está ligado? Já está ligado. Obrigada. Boa noite quero agradecer o convite principalmente na pessoa da Andrea uma oportunidade de estar aqui de trazer um pouquinho daquilo que eu tenho vivenciado não só no meu trabalho, mas também como mãe eu conheci a Andrea através do meu filho eu tenho um filho também de 7 anos que também tem síndrome de Down e foram nessas rotinas, nas consultas em terapias e em grupos que a gente acabou se conhecendo se identificando e trocando ideia para tentar buscar uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças eu sou formada há 20 anos sempre advoguei e desde que o Gabriel chegou, eu mudei um pouco o enfoque do meu trabalho eu passei a procurar mais, conhecer melhor o direito das pessoas com deficiência procurar outras formas de ajudar famílias com o meu trabalho e eu notei que uma das principais dificuldades é justamente na questão do acesso à saúde é muito difícil a gente conseguir que os nossos filhos tenham o tratamento adequado seja no SUS ou seja nos planos de saúde normalmente quando a gente vai a gente procura a gente chega até o plano ou chega no SUS com o laudo a gente é negado aquilo que a gente está solicitando mas essas negativas não são corretas por quê? porque existe uma legislação por trás existe a Constituição Federal a lei berenice-piana no caso específico dos autistas a lei brasileira de inclusão o estatuto da criança e do adolescente tudo isso traz uma garantia muito importante a todo cidadão brasileiro que é o direito à vida e à saúde no caso por exemplo dos usuários do SUS existe uma obrigatoriedade de implementar políticas públicas então não é porque a pessoa tem é usuária do SUS que ela não vai poder chegar e conseguir esse tratamento no caso da saúde privada o plano de saúde no caso nós temos também além de todas essas legislações nós temos também o código de defesa do consumidor que vai garantir quando a gente entre com um pedido na justiça que esse pedido seja atendido eu acho que eu errei o slide desculpa não me errei não bom quando a gente quando a gente vai procurar entrar na o que a gente precisa a gente precisa é muito importante que a gente tenha um laudo médico bem embasado e aí a importância como a doutora Mariane colocou de ter um profissional que conheça o TEIA que saiba identificar por quê? para poder dar um diagnóstico precoce porque esse diagnóstico precoce vai fazer a diferença para que a gente busque o quanto antes as intervenções que as crianças precisam para que comece a surtir efeito e esse laudo precisa ser montado precisa ser colocado todo o benefício que as terapêuticas que a terapêutica que a intervenção que for solicitada vai trazer para essa criança quais os ganhos que essa criança vai ter quando ela começar a fazer essas intervenções e isso cabe ao médico não cabe ao plano de saúde escolher se aquela intervenção é boa ou não é o médico que avaliou a criança que sabe ele conhece aquilo e sabe se vai surtir o resultado esperado ou não então o plano não pode embora eles neguem a verdade é que eles não podem negar as maiores justificativas que eles acabam fazendo para a gente olha essa intervenção que você está pedindo ela não consta no rol da agência nacional de saúde ela tem um caráter experimental ou então eles a gente vai tem uma sessão várias sessões por mês depois de um tempo eles barram e falam olha você já extrapolou o limite de sessões que está previsto nas normas da agência nacional de saúde nada disso pode prevalecer sobre o direito à saúde das nossas crianças então a gente quando a gente chega até o judiciário o judiciário reconhece o nosso direito ele reconhece que o laudo médico deve prevalecer que a necessidade daquelas intervenções deve prevalecer e nos casos dos planos de saúde em geral as recusas tem um fundo econômico porque são intervenções mais caras intervenções mais modernas e que custam mais então eles evitam te fornecer essa rotina multidisciplinar porque o gasto acaba aumentando e o que eles tentam justificar que daqui essas rotinas trazem um gasto um desequilíbrio contratual porque elas aumentam o gasto que o plano vai ter e gera um desequilíbrio acontece que a gente precisa eles o que precisa entender é que não depende do plano escolher inclusive os nossos tribunais tem sido bem generosos quando eles apreciam as demandas e após apreciarem vários e vários julgados o tribunal aqui de justiça do estado de São Paulo editou uma súmula que ela está presente em quase todos os julgamentos se você for lá olhar na íntegra os votos praticamente todos eles vão ter a citação dessa súmula o que que essa súmula diz que havendo expressa indicação médica é abusiva a negativa de cobertura do custeio de um tratamento sobre o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da agência nacional de saúde então quando essas demandas chegam ao judiciário o judiciário aprecia o judiciário verifica que você está em dia com o seu plano de saúde existe uma recomendação do seu médico existe um laudo e a necessidade de que as leis e os princípios da dignidade da pessoa humana da função social do contrato eles devem prevalecer sobre o que foi contratado por quê? porque quando a gente faz um contrato de plano de saúde esse contrato é um contrato que é chamado contrato de adesão esse contrato está previsto no artigo 54 do código de defesa do consumidor quando a gente chega normalmente aquele contrato já está lá tem alguns espaços em branco e eles só colocam lá o seu nome os seus dados e você assina a gente não tem não pode chegar e falar olha eu quero discutir eu gostaria de incluir uma cobertura disso ou daquilo não a gente não consegue negociar então esse contrato de adesão ele é um contrato que ele é prejudicial ao consumidor ele é prejudicial àquele que está aderindo justamente porque você não tem a possibilidade de negociação com o plano e o judiciário entende que o plano não se aproveita dessa situação para impor algumas condições sabendo que a gente depende dessa dessa aceitação para poder se vincular ele o judiciário tenta corrigir isso corrigir como verificando nas situações em que existe a abusividade e dando uma decisão que possa contornar isso existe também no código de defesa do consumidor no artigo 51 um rol que não é um rol taxativo é um rol exemplificativo de condutas que são lá descritas e que são consideradas abusivas essas qualquer uma dessas condutas se elas mesmo que elas estejam escritas no contrato que você assinou se você questioná-las na justiça elas são reconhecidas como nulas de pleno direito por quê? porque elas fazem com que você esteja renunciando antecipadamente a um direito que é inerente àquele contrato então vai sempre haver uma revisão dessas cláusulas é sempre possível que você faça a revisão dessas cláusulas o rol que os planos costumam usar como referência para fornecer os tratamentos para fornecer cirurgias ou as terapêuticas etc eles consideram esse rol como um rol taxativo mas isso não é verdade esse rol ele é um rol de previsão mínima todo plano quando ele entra no mercado ele está sujeito a um controle da agência nacional de saúde e a agência nacional de saúde de tempos em tempos ela edita algumas normas e que são revisadas a cada dois anos e ela costuma incluir inclusive procedimentos que são de cobertura obrigatória isso significa que esse rol que é considerado de cobertura obrigatória é um rol mínimo o plano pode oferecer mais coisas do que isso mas não pode oferecer menos então se lá consta que são 40 sessões de terapia por ano esse é um mínimo se houver necessidade de serem 80 100 quantas forem o correto é que haja essa cobertura pela quantidade que foi solicitado não pela quantidade dessa previsão do rol justamente porque ele não é taxativo as cláusulas contratuais como eu já disse anteriormente elas são interpretadas a favor do usuário do consumidor justamente pela fragilidade os planos de saúde eles são regidos por uma lei que é a 9656 de 98 que é denominada lei dos planos de saúde todo plano todo plano privado deve obedecer a regulamentação que está ali lá tem questão de reajuste as categorias que podem ser oferecidas no mercado todo o esqueleto do aquilo que é certo e errado com relação ao plano de saúde está nessa legislação e essa legislação foi feita na época em que ela surgiu ela veio sobre a ótica da proteção ao direito do consumidor da proteção do elo mais frágil da relação daquele que não tem o poderio de negociação então o que a gente precisa como eu disse anteriormente quando você vai entrar ter primeiramente um laudo médico você tem a carteirinha do plano um laudo médico bem basado com a descrição de toda a rotina multidisciplinar a frequência dessas rotinas por qual tipo de intervenção ela vai se realizar e como isso vai agregar no desenvolvimento daquela criança com esse laudo em mãos a orientação que a gente costuma dar é que vocês sempre façam a solicitação seja do matéria das intervenções seja um pedido de exame uma consulta diferenciada tudo que você precisar fazer para o plano de saúde ou se for o caso no SUS também que você faça por escrito sempre por escrito ou através de e-mail ou através ou presencialmente se houver o canal eletrônico pode ser se não que vá presencialmente por quê? porque esse você vai fazer a prova de que você conseguiu de que você teve o contato antes fez a solicitação anterior por quê? porque você comprovar que você tentou chegar até o plano tentou pedir o seu tratamento e esse tratamento foi negado é imprescindível para instruir o processo judicial feito esse pedido tendo essa negativa em mãos a gente é feito a distribuição do processo o juiz aprecia esse pedido e o tribunal tem concedido os juízes tem concedido uma antecipação da decisão essa antecipação é através de uma liminar essa liminar ela é como se ela é uma a sentença que seria dada no final tem os efeitos antecipados aqui para o começo então o juiz gente desculpe eu estou um pouco nervosa a decisão liminar ela antecipa o final do processo os efeitos que a sentença traria então o que o juiz vai observar e vai observar a necessidade que aquela criança tem de começar a ter aquelas intervenções que foram solicitadas se a criança for esperar o processo caminhar desenrolar para receber todo aquele tratamento ele vai se perder os danos que a criança vai sofrer com essa espera vão ser irreversíveis então o juiz vendo a necessidade e a urgência do caso ele antecipa essa decisão e concede essa liminar essa decisão que o juiz vai conceder ela tem um efeito que a gente chama de ser um ofício você pega uma cópia dessa decisão e encaminha ou para o plano ou para o SUS se for o caso e a partir do momento em que o destinatário tem a ciência da decisão judicial começa a correr a obrigação para ele de custear a terapêutica normalmente a decisão contém um prazo os juízes os juízes concedem quatro, cinco dias para que essa decisão seja cumprida e como que essa decisão tem que ser cumprida se não tem profissionais credenciados para atender aquela criança na rede ou na rede pública ou no plano de saúde dentro do plano de saúde profissionais que atendam aquela qualificação que está sendo pedida que possam atender por aquela intervenção que está sendo colocada o plano tem que contatar tem que arrumar profissionais fora da sua rede e custear essa terapêutica custear integralmente não pode haver modificação não pode haver limitação nada disso aquilo que foi concedido pelo juiz tem que ser respeitado e tem que ser cumprido depois que tem eliminar o processo segue o trâmite tem citação o plano apresenta defesa normalmente esses processos não tem audiência de conciliação o juiz acaba vem da sentença essa sentença normalmente confirma a decisão tem uma apelação para o tribunal o tribunal também normalmente confirma essa sentença e a partir daí houve o duplo grau de jurisdição foi apreciado pelo juiz aqui de primeira instância foi apreciado no tribunal foi confirmado não pode mais ser modificado não pode haver mais limitação não pode haver mudança enquanto essa criança precisar desse tratamento dessa terapêutica dessa rotina da forma como está ali vai ter que ser pago sem maiores questionamentos está certo? então é um caminho que é difícil é um caminho que é complicado muitas vezes a gente vai você leva laudo você volta com laudo você pede nega você tem que ir atrás tem que ir às vezes tem que ir atrás de advogado o pessoal às vezes fala nossa, mas doutora e quem não tem condição quem não tem existe a defensoria pública que também pode fazer essa função pode providenciar esse processo essas medidas para aquelas pessoas que não tem condição não precisa ter plano de saúde porque é obrigação do estado inclusive o estado tem uma uma linha de diretriz de assistência para as pessoas com TEIA lá eles listam como é que tem que ser feito esse atendimento através dos CAPES quais são as intervenções que são oferecidas e se não existe isso no estado o estado tem que fornecer ou particular ou através de convênios com entidades que possam atender mas esse direito esse acesso a busca por esses tratamentos e não é um privilégio só de quem tem alguém pode pagar advogado ou quem tem um plano de saúde isso é para qualquer cidadão brasileiro o direito à vida a dignidade da pessoa humana e a saúde são princípios constitucionais e eles vão sempre prevalecer é um caminho que é difícil eu reconheço como mãe porque eu já sofri na pele muitas situações não só com relação a custeio de tratamento mas na escola a inserção na vida da pessoa com deficiência ela é muito difícil então muitas vezes a gente desanima a gente tem vontade de desistir mas as nossas crianças merecem elas merecem ter um acesso a um tratamento mais moderno a uma terapêutica que vai ser mais eficaz algumas coisas que vão conseguir trazer melhores resultados vão fazer com que essa criança tenha uma vida mais autônoma mais independente mais funcional nós somos a voz dessas crianças e cá compete justamente a gente está aqui batalhando enfrentando e tentando buscar o que é melhor para eles obrigada desculpem boa noite bom convidamos a coordenadora pedagógica da ELECAMP Nelly Monteiro para suas considerações finais eu gostaria só de agradecer as palestrantes Andréa Godoy Roberta Taffarello Vanessa Portioli doutora Mariana Herrera Gisela Marola Perusca Furlan Carreiro Mariana Valente e Ana Carolina Espanha agradecer a vocês que ficaram até o final acredito que foi uma noite muito enriquecedora eu conhecia pouco sobre o assunto e acredito que vocês que estão aqui ficaram até o final devem ser para vocês foi bastante enriquecedor também a gente precisa difundir esse conhecimento como eu já falei a palestra foi gravada e o vídeo vai ficar disponível então vamos replicar esse conhecimento e a ELECAMP continua à disposição tanto da Futura como da Abacadraba como da Rede Municipal das escolas e da Rede Saúde para promover outros eventos dessa natureza boa noite um bom retorno A Abacadraba A Abacadraba A Abacadraba Como você de casa acompanhou, hoje teve aqui um seminário que falou sobre o autismo Tiveram várias palestras e você pode rever essas palestras no Facebook da TV Câmara e também no Youtube O seminário se encerra por aqui e você fica agora com o Câmara Notícia Até mais TV Câmara, Campinas